Ô, Everton, se você quiser disparar aí o YouTube... Tá, tá valendo aqui, o pessoal falou que tá ouvindo já, pode começar lá o que você quiser, Everton. Tá todo mundo vendo a minha tela aí? Sim, Lucas. Bem, damos início à defesa do exame de qualificação do aluno Lucas Santana Xavier, né, orientado por mim, professor Victor, e orientado pelo professor Everton. O exame de qualificação, ele reproduz um exame de tese, né, é o exame intermediário que nós temos, então, consequentemente, os procedimentos são os mesmos de defesa, né, o Lucas tem até 50 minutos para apresentar os trabalhos desenvolvidos até então, né, seguidos pela argüição da banca, né, que é formada pelo, por mim, o orientador, o professor Everton, o orientador, certo? O professor Tiago Buzarello, o professor Alain e o professor Alassin, né, de antemão agradeço vocês à disposição para participar da banca do Lucas, e para não nos delongarmos mais, já passo a palavra diretamente para o Lucas. Obrigado, Victor, boa tarde a todos, obrigado à banca pelo tempo para poder julgar o trabalho, agradeço ao pessoal que está aí no YouTube acompanhando também a apresentação do trabalho. Bom, o título é a Compreensível Análise, Analysis of Design and Performance of Power Converters for Battery and Storage Systems. A apresentação eu vou começar com uma introdução para contextualizar o assunto, em seguida eu vou apresentar algumas topologias de conversores para sistema de armazenamento em baterias, depois os aspectos de design, que é o foco desse trabalho para esses conversores, para esta aplicação, apresentar um estudo de caso para analisar a metodologia proposta de projeto, e os efeitos, né, resultados preliminares da bancada experimental também serão mostrados, e finalizando com algumas conclusões do trabalho. Bom, no mundo tem-se aumentado o número de instalações de sistemas de armazenamento de energia em baterias, no qual eu vou me referir como BESS, como mostra essa figura, né, pode-se perceber anos, ano após ano, anos, um aumento, e principalmente, um destaque aqui para os anos entre 2017 e 2018, um forte aumento. Uma explicação para este aumento pode ser justificado devido ao aumento do uso de fontes de geração de energia renováveis, né, como por exemplo a geração fotovoltaica, como pode ser visto aqui o crescimento, ano após ano, também, na sua utilização. Como todos sabemos, essas fontes renováveis, principalmente a fotovoltaica, ela tem a característica da geração impermitente, e isso pode gerar alguns problemas para a rede, como, por exemplo, variação de tensão. E pode-se utilizar o BESS para poder mitigar esses problemas. E não só isso, o BESS, ele pode executar vários outros tipos de serviço, porque, note que temos uma fonte de potência que permite fluxo bidirecional de potência ativa na rede, podemos trabalhar com circulação de reativo, podemos trabalhar com harmônicos, então, grande parte dos serviços de rede podem ser executados por esse sistema. Mas antes de fazer todo esse sistema, aqui nessa figura eu listo alguns desses serviços linkado àquela unidade que vai se beneficiar mais diretamente para determinado serviço. Então, eu tenho, por exemplo, aqui o BESS, eu tenho a unidade consumidora com seus serviços atrelados, por exemplo, o PIC-Chain, eu não vou entrar em detalhes do serviço, mas está descrito no texto, tenho as fontes renováveis, eólica e fotovoltaica, por exemplo, e seus serviços atrelados, e eu tenho a rede aqui com o maior número de serviços atrelados. Então, naturalmente, a rede, não, desculpa, a concessionária, a concessionária, ela é uma das mais interessadas em ter esse sistema conectado na rede. Mas antes de realizar todo esse tipo de serviço, pontos importantes precisam ser considerados como projeto do Sistema de Armazenamento de Energia, do BESS, tais como é projeto, e também operação e manutenção. O foco desse trabalho, ele está na parte de projeto, e mais especificamente na parte do projeto do Power Conversion System, do PCS, que é responsável por converter a energia em corrente contínua em energia alternada para a conexão da rede. Mas qual que é a motivação desse trabalho? Bom, nos últimos anos, tem surgido vários artigos, várias pesquisas científicas, apontando e comparando principais tecnologias de conversores para este tipo de aplicação. Anotamos vários artigos publicados em revistas importantes e recentes. cada artigo, cada estudo, tem uma abordagem diferente, uma proposta diferente de estudo, porém, anotamos algumas lacunas que nós poderíamos contribuir, tais como, já que vamos analisar conversores para o Sistema de Armazenamento de Energia, nada mais justo do que levar em consideração um ciclo de operação da bateria, de carga e descarga, por exemplo. Coisas que esses trabalhos não abordaram. E também o impacto do uso de um estágio CCCC nesse tipo de aplicação. Qual as vantagens e as desvantagens que podem estar atreladas a isso. Então, as contribuições desse trabalho são fazer uma revisão bibliográfica apontando as principais tecnologias de PCS para sistemas de armazenamento de energia em baterias, para BES. Propor uma metodologia para considerar a variação de tensão das baterias no design do PCS e o impacto disso na eficiência do sistema. E comparar a relação custo-benefício usando conversores CCCC de diferentes arranjos para esta aplicação. Esse trabalho está inserido no projeto de IP&D de Pesquisa e Desenvolvimento D722, análise de arranjo técnico e comercial baseado em uma planta-piloto de sistema distribuído de armazenamento de energia em alimentador crítico da rede de distribuição de 13.8 KV. Eu vou fazer aqui agora uma revisão das principais topologias de PCS. Essas topologias são abordadas por recomendações normativas para esse tipo de aplicação, tais como a I3E 2030 2.1. Ela é abordada em diversos estudos de pesquisa e também no mercado várias soluções são encontradas com esse tipo de configuração de PCS. O primeiro é a topologia de um estágio, somente com o estágio de CAC. A topologia, a grande vantagem dessa topologia aqui, como vocês podem ver, a topologia é mais simples que podemos ter, somente um inversor. Desta forma, as baterias são conectadas diretamente no barramento, no DC-Link deste inversor. Porém, tem algumas desvantagens quando você faz isso. A primeira é que as chaves do meu inversor vai estar sujeita a toda a variação da tensão que as baterias vão impor durante o processo de carga e descarga. Outra desvantagem é que, nesse tipo de configuração, encontra-se normalmente o maior número de baterias em série, porque temos que atingir uma tensão mínima no barramento CC, que depende da tensão da rede, para poder fazer a conexão. Então, normalmente, encontramos várias baterias em série. Isso pode trazer problemas. Por exemplo, se uma célula de uma dessas baterias falha, toda a string é comprometida caso não exista algum circuito de bypass. E se um inversor também falha, todo o sistema deixa de operar. Podemos contornar isso associando, dividindo o banco de baterias, se possível, em dois ou mais inversores, fazendo um sistema múltiplo conectado em paralelo. Vários powerpacks, vamos dizer assim. A vantagem é que, se um conversor de um ramo aqui falha, podemos operar parcialmente ainda o sistema. Temos os conversores, os PCS com dois estágios, onde acrescentamos um estágio DC-DC. Nesta configuração, podemos associar menos baterias em série, devido à característica elevadora da tensão deste conversor. Associamos menos baterias em série, podemos colocar mais baterias e mais strings em paralelo. Porém, ainda que agora, temos o problema que, a desvantagem é que, se um desses conversores falha, também o sistema deixa de operar. Podemos fazer da mesma forma e colocar vários sistemas em paralelo. A desvantagem desse sistema é o alto número de chaves utilizados, são chaves por conversor de CC, por conversor DC-AC, temos indutores, os componentes passivos envolvidos também, então o número de componentes aumenta consideravelmente. Podemos chegar ao meio termo e utilizar dois conversores DC-DC em paralelo e um inversor. Aqui nós conseguimos reduzir um pouco o número de componentes envolvidos, e ainda mantemos aqui, conseguimos distribuir as baterias entre esses conversores, podemos trabalhar com tecnologias de baterias diferentes em cada conversor, então abre um grau de liberdade maior de operação. Podemos também fazer a ligação em série desses conversores DC-DC. A ligação em série, ela permite a divisão de tensão aqui entre os conversores DC-DC, e isso permite colocar menos baterias em série ainda, ou trabalhar com uma razão cíclica mais baixo desses conversores. Eu vou entrar agora na parte dos inversores e apontar as principais tecnologias de eletrônica de potência de conversores que podemos utilizar para cada estágio, tanto DC-AC como DC-DC. Vou focar agora na parte DC-AC. Temos algumas topologias muito utilizadas, a primeira delas que eu vou falar é do Voltage Source Inverter, que é uma topologia bem tradicional, onde temos aqui uma fonte de tensão conectada numa ponte H, para ser realizada a conexão com uma rede. Nesse tipo de conversor, não diria uma desvantagem, mas uma tensão que teria que ter é que a fonte de tensão tem que ser maior do que a tensão da rede, para a gente poder fazer a conexão e garantir o fluxo de potência. Podemos utilizar dois outros conversores, que são o Z Source Inverter, o Quase Z Source Inverter, no qual tem um circuito com componentes passivos aqui no barramento CC, no qual é denominado fonte de impedância. E a grande vantagem deste circuito é que eu posso utilizar fontes de tensão menores do que a tensão da rede, porque eu tenho um ganho. Esse ramo extra que tem de componentes passivos consegue elevar a tensão e evitando o uso. Você não precisa utilizar um conversor DC-DC para fazer esse trabalho. Só que aqui, em relação ao V Source Inverter, tem um aumento aqui do número de componentes envolvido. O controle também tem umas características mais específicas. Eu tenho as topologias. Aquelas topologias, são as topologias dois níveis, que eu falei agora. Temos as topologias três níveis. Os conversores tradicionais são o NPC, o Neutral Point Clamp, no qual eu tenho chaves associadas aqui que dividem a tensão com o que cada chave opera. Desta forma, eu posso usar classes de tensão menor para trabalhar num nível de rede maior. Aqui eu tenho o grampeamento da tensão com o diodo nas chaves. O grande problema aqui é fazer o balanceamento da tensão nos capacitores e nas chaves utilizando o diodo. Proposta alternativa para resolver isso é o Fly Capast, no qual eu utilizo um capacitor para fazer esse balanceamento, só que esse capacitor precisa ser pré-recarregado. E posso utilizar chaves eletrônicas para fazer esse mesmo balanceamento. Só que aqui, obviamente, eu estou aumentando o número de chaves aqui envolvidas no sistema. Eu tenho as topologias desse inverter, desculpa, as topologias multiníveis que vem crescendo muito a utilização dessas tecnologias. O professor Alan conhece bem essas topologias. Temos a topologia a ponte H em cascata, onde eu associo várias pontes H e fecho elas em estrela ou em delta. E tem o modular multilevel converter que associa-se várias meia-pontes, vamos dizer assim, de forma a formar um conversor de mais níveis, tendo um ponto comum aqui no DC link, no barramento CC. A vantagem dessas topologias é que elas extremamente têm uma tolerância à falta muito grande. Se um conversor desses falhar, uma célula dessas falharem, o conversor pode ser colocado para operar parcialmente, e a eficiência desses conversores também são, a alta eficiência é uma característica destes arranjos. Então, eu listo aqui as três topologias que eu discuti e coloco aqui uma relação. Então, conforme eu vou aumentando os níveis, aqui eu vou ganhando tolerância à falta, eu vou ganhando eficiência, mas eu levo também a complexidade, tanto de hardware como de controle de software. Quando que esse caminho para a direita compensa? Conforme eu vou aumentando a potência de trabalho. Então, esse caminho compensa ser seguido. Nesse trabalho, eu vou utilizar o voltage source inverter devido à simplicidade e o grande ainda uso tanto de estudos científicos como também de utilização prática também. Então, o foco desse trabalho vai ser no VSI. Agora eu vou apresentar algumas topologias de conversores DC-DC para o estágio, é para o segundo estágio. Bom, topologia bastante utilizada para a BES é a topologia de meia-ponte, no qual eu tenho duas chaves e um indutor na entrada deste conversor. Ele pode operar elevando ou abaixando. Todos esses conversores que eu vou apresentar têm essa característica que o BES exige isso. Eu preciso descarregar e carregar as baterias. Tenho topologias aqui tradicionais como o bookboost, bidirecional. A desvantagem do bookboost aqui, como sabemos, é o auto-ripple na corrente de entrada e saída também, neste caso, devido às chaves que eu tenho aqui tanto na entrada como na saída. Para resolver isso, o Chuck apresentou o conversor dele conforme eu tenho indutores. Ele coloca uns indutores a mais em um capacitor para poder reduzir esse ripple na operação. Tenho também o W do Active Bridge, quando eu preciso fazer o isolamento galvânico do sistema, quando a aplicação exige esse isolamento. Então, eu tenho um transformador de alta frequência entre os conversores. A vantagem desse sistema é o auto-elevação, conseguir elevar a tensão aqui, conseguir altos ganhos de tensão por causa desse transformador. Porém, a complexidade também aumenta, o hardware aumenta e o controle também fica um pouco mais complexo. Uma topologia que está sendo, eu disse que a minha ponte está sendo muito utilizada, mas ela está sendo muito utilizada para formar essa topologia que eu vou apresentar aqui, que é a intermívida, que é a conexão intermívida ou entrelaçada. Onde eu associo várias células de meia ponte em paralelo e a vantagem dessa topologia é que eu consigo um ripple aparente tanto na entrada como na saída, na corrente. Porque eu consigo fazer uma frequência, ter uma frequência de chaveamento aparente. Isso é conseguido através de uma técnica que colocamos no algoritmo de modulação, no PWM. bom, então eu apresento aqui o ripple de corrente na entrada em relação ao dutch cycle aparente. A curva azul quando eu tenho uma célula dessa minha ponte, conforme vemos, o ripple de corrente, quando eu aumento para duas células, eu tenho a metade do ripple, eu consigo diminuir o ripple pela metade de entrada, isso é importante para a bateria. Quando eu coloco três células, reduzo para um terço e assim sucessivamente. Quatro, o problema de aumentar demais de células é que eu vou aumentando a complexidade também. Então, tem uma relação aí que você precisa ter entre o nível de ripple e também a complexidade do conversor. Esse conversor, então, foi utilizado nesse trabalho, a gente vai utilizar para poder fazer as comparações e vamos fazer o arranjo desse conversor de algumas formas para poder comparar. Vamos, então, agora analisar a curva dinâmica de corrente de tensão da bateria de chumbo ácido que vamos utilizar para fazer o estudo. Então, temos aqui a curva de tensão da bateria durante o período de descarga, temos a tensão de plena carga ou full charge, full charge, temos a tensão nominal da bateria, temos a tensão de corte no qual a tensão correspondente ao estado de carga igual a zero, ou seja, quando a bateria está toda descarregada. O ponto importante é anotar aqui, que já é bom anotar aqui, é o seguinte, quando eu conecto a bateria direto no inversor, eu preciso projetar para que o total da tensão nas baterias seja a tensão mínima que eu preciso ter no barramento CC para fazer a conexão com a rede no ponto de soque mínimo. Então, por exemplo, se eu quero permitir que minha bateria só descarregue até 20%, eu tenho que projetar para ter a tensão mínima do barramento CC. Eu tenho aqui a curva de descarga, no qual eu começo a fazer a carga, ah, desculpa, a curva de carga, no qual eu começo a fazer a carga da bateria em corrente constante. Quando chega na tensão de carga, ou o que eu chamo de tensão de boost, normalmente é utilizado esse termo, eu solto a corrente, a tensão é mantida fixa nesse ponto, eu solto a corrente, a corrente começa a cair até 10% da corrente inicial. Após esse período, eu comuto para a tensão de float, e assim a bateria pode ser, esse estado pode ser mantido até o próximo ciclo de descarga. O importante de notar aqui é que se eu coloco o inversor direto no barramento CC do inversor, ou a bateria direto no barramento do inversor, eu tenho, as chaves do meu inversor tem que suportar uma tensão que vai desde aquela tensão de soque mínimo até a tensão de carga, a tensão de boost. Eu apresento então agora o modelo de bateria utilizado, foi usado o modelo matemático de Shefford, eu apresento aqui a curva de uma bateria de 12 volts, então temos aqui em 20%, por exemplo, uma tensão de 11.5 volts. Temos que a tensão de boost para essa bateria é 14.4, então eu percebo que eu vou ter toda essa variação de tensão que o meu inversor vai estar sujeito se eu colocar as baterias direto nele. Bom, as perdas do sistema, aqui foi, aqui procurou-se modelar a grande maior parte das perdas, envolvendo a maior parte dos dispositivos, então teve as perdas nas chaves semicondutores, foi levada em conta a condução e chaveamento as perdas envolvidas, perdas nos indutores, cobre e núcleo, perdas nos capacitores relacionadas às perdas na resistência séria equivalente, a eficiência, foi utilizada, para o cálculo de eficiência foi utilizado o método tradicional, que é perda sob potência de entrada, ponto importante que a potência de entrada varia, se a bateria está descarregando potência de entrada é bateria, se a bateria está carregando potência de entrada é rede, porém este cálculo engloba pontos de operação e a bateria, o nosso interesse é estudar a eficiência no final de um ciclo de operação da bateria, um ciclo de carga e descarga, por exemplo, por isso, propomos uma metodologia para calcular a eficiência quando estamos trabalhando com BESS, eficiência de PCS, então utilizamos a energia, ou seja, a energia dissipada durante todo ciclo, dividido pela energia de entrada durante todo ciclo, então no final desse ciclo vamos ter um número para poder comparar todas as topologias. Aqui eu vou apresentar a influência então da variação da tensão no projeto das chaves, principalmente quando eu coloco as baterias desconectadas direto no inversor. Então, a tensão no barramento CC quando eu faço esse tipo de conexão ela é igual ao VDC mínimo que é igual a tensão da rede mais uma reserva que aqui foi utilizada como 4% vezes uma constante. Ela vai ser 1 quando eu tenho conversor DC-DC, ou seja, quando eu consigo controlar o barramento em um valor fixo e varia de 1.2 a 1.3 quando eu não tenho conversor DC-DC. Então, esta variação depende muito das características da bateria que eu estou utilizando. Normalmente ela está nesse range para bateria de chumbo ácido. Esta variação de 1.2 e 1.3 é justamente aquela diferença de tensão que eu mencionei anteriormente entre a tensão de shock ninho e a tensão de boost. Bom, dada essa tensão que as chaves vão ter que bloquear, vamos calcular qual é a máxima tensão de bloqueio que um determinado módulo pode bloquear. Para se determinar essa tensão, essa tensão é igual à classe de tensão do módulo no qual eu consigo pela folha de dados do fabricante. normalmente eu tenho chaves 600, 1.200, 1.700, 3.300. Eu tenho chaves de maior extensão, mas o foco aqui vai ser nessa faixa. Então, é a classe de tensão, só que eu não posso utilizar toda essa tensão para bloquear. Por quê? Porque eu preciso reduzir as fases induzidas para o raio cósmico, então eu não posso utilizar toda essa faixa de bloqueio. Então eu multiplico por um valor para poder ganhar e reduzir essa suscetibilidade. Normalmente eu tenho utilizado valores entre 55% e 70%, são valores experimentais. 55% do valor muito conservador, aí você deixa de utilizar boa parte da tensão do módulo de bloqueio e 70% se você já começa a usar grande parte, então pode ser que você já comece a entrar na região perigosa de operação. Então, nesse trabalho, fizemos uma média de valores utilizados em pesquisas que nós fizemos, pesquisa bibliográfica, nós utilizamos um valor de 63%, o meio termo daquele range. Utilizamos uma bateria de 12 volts para fazer o estudo, então aqui eu apresento um gráfico que relaciona, utilizando aquelas equações em cima, acima, que relaciona tensão de bloqueio pela tensão da rede e a classe de tensão que eu posso utilizar para cada nível. Então, tenho que essa curva amarela, essa curva amarela é para quando eu uso, eu uso um conversor DC-DC, então é a curva de VDC mínimo, vamos dizer assim, né? Eu tenho essa curva vermelha, que é a curva, quando eu uso a bateria, eu uso a descarga da bateria até o SOC de 20%, então eu tenho esse aumento na curva, ou seja, meu inversor vai ter que bloquear uma tensão maior, porque eu vou ter que associar mais baterias em série para alcançar o VDC mínimo em 20% de SOC. Curva azul, quando o SOC é igual a zero, então a curva vermelha SOC é igual a 20%, quando eu não uso o conversor DC-DC e a curva azul 0%, claro que é um valor teórico, você não vai descarregar a sua bateria até 0%, mas é para a gente ver quanto que é, quanto que representa essa variação. Então vamos pegar, por exemplo, uma rede de 380 volts, 380 volts, consigo usar chaves de 1.200 volts, né? Está no limiar ali, mas ainda consigo utilizar para ambos os casos. Já utilizando uma tensão de conexão de 690 volts no lado AC, eu já começo a ter, para o caso de qual conversor DC-DC, eu posso usar uma chave de 1.700. porém, como sem conversor DC-DC, eu já preciso usar uma chave de 3.300 volts, eu já caio na outra região. Então essa é a influência da variação de tensão que a bateria vai influenciar, desculpa, no projeto das chaves do inversor. Vamos entrar agora na parte de, indo ainda à parte de projeto, mas agora à parte de controle, da estrutura de controle. Essa é a estratégia utilizada para o sistema de um estágio onde todo o controle é centralizado no controle do inversor. Então temos a malha de descarga, no qual está algum serviço de rede associado. Temos a malha de carga, onde aqui é realizada todas aquelas etapas de carga, corrente constante, tensão constante, tensão de float. Essas malhas são computadas por um serviço de rede, através de algum requisito, ou devido ao SOC. Eu estou descarregando, atingi algum SOC em mim, não preciso carregar. Então, essas duas malhas podem ser computadas através desses dois comandos. Ambas as malhas calculam potência ativa de referência. Posso também dar uma referência de potência reativa para realizar algum serviço relacionado. O inversor é sincronizado com a rede através de um PLL. e através da teoria da potência instantânea calculamos a corrente que será injetada pelo inversor. E aí temos a mara interna de corrente, no qual fazemos o controle em referência ao estacionário, por isso utilizamos o controlador proporcional ressonante. E a modulação SVPWM calcula os pulsos para as chaves. Temos agora o controle para o sistema de dois estágios, então temos o controle do inversor muito parecido com o controle anterior, porém aqui eu só tenho o controle da tensão do barramento CC, eu posso manter fixa aquela tensão agora, por exemplo, no VDC mínimo e o resto é a mesma coisa, na mara interna de corrente é a mesma coisa. O que muda aqui agora é que o controle da bateria vai estar inserido no conversor DC-DC. Então eu tenho aqui a malha de descarga no qual eu forneço a potência ativa e eu calculo qual será a corrente que flui em cada célula do conversor interlível e faço o controle separado por cada célula. Tenho a malha de carga no caso para fazer todas aquelas etapas de carga de tensão constante, corrente constante etc. Também aí eu tenho a malha externa de tensão de controle das baterias e tenho uma malha interna de controle de corrente em cada célula. E a modulação PWM calcula os pulsos para cada célula. as malhas podem ser comutadas também da mesma forma através do SOC ou no serviço de rede requisitável. Bom, então vamos para o estudo de caso em ambiente de simulação. Aqui foi utilizado o software Plex para poder simular e comparar os sistemas. foi simulado então sistemas de 100 kW foram utilizados 88 baterias de chumbo ácido conforme esses parâmetros uma bateria de 90 Ah em 1C em regime de descarga de 1C parâmetros de tensão que estão listados nessa tabela também e os outros parâmetros do sistema. Escolhemos fazer o teste para aquele caso extremo 690 volts só que é 690 volts do lado a C só que mínimo durante a descarga 20% conforme eu já mencionei. PDC mínimo 1015 volts de acordo com o estudo anterior também chegando nesse valor de 115 volts. Frequente aviamento inversor 6 kHz frequente aviamento conversor DC-DC 12 kHz. Bom, topologias que serão aqui comparadas de PCS topologia T1 é bom associar o nome aqui porque agora eu vou me referir sempre T1 então topologia T1 T1 é um estágio somente um inversor baterias conectadas direto no inversor neste caso eu sou forçado a conectar as 88 baterias em série para poder ter aqueles 1015 volts em soque de 20% durante a descarga então 88 baterias em um string como já vimos 690 volts preciso usar uma chave de 3300 volts para isso conversor topologia T3 eu tenho um estágio a mais um estágio DC-DC conversor DC-DC interlivre com 3 células posso utilizar chaves de 1700 volts em cada conversor porque agora eu consigo manter mínimo o meu barramento de CC em 1700 volts e associar menos baterias em série então eu tenho uma redução da tensão das baterias então eu tenho 44 baterias em série em duas strings T5 tenho um inversor e dois conversores interlivres conectados em paralelo novamente posso desmembrar aquelas baterias agora em duas strings e cada conversor ter 44 baterias em série classe de tensão 1700 volts para ambos e os conversores de CC em série e aqui eu posso ir além colocar menos baterias em série e reduzir a tensão de trabalho posso ter agora 22 porque eu somo a tensão na saída dos conversores chave de 1700 volts também para suportar a tensão mínima controlada no barramento de CC então aqui temos o ponto de operação dos conversores o tempo de descarga foi considerado um tempo equivalente a uma hora de descarga como pode ser visto aqui no SOC então em todos os bancos de todos os arranjos eu saio de 100% até 20% depois eu começo a carregar e o SOC começa a aumentar até 100% e tem as etapas então por exemplo eu tenho para T1 começo em corrente constante depois alterno inverto o sentido da corrente conforme esse primeiro gráfico e aí eu faço todo o processo de carga ponto importante aqui variação de corrente entre carga e descarga aqui eu estou descarregando em um C para todo mundo carga e descarga variação 120 amperes variação de tensão do SOC mínimo até a tensão de boost 252.25 volts T3 eu tenho uma variação maior de corrente porque eu preciso aumentar a corrente porque o número de strings é o dobro do caso anterior então eu tenho uma variação de 240 amperes porém eu tenho uma redução da variação de tensão das baterias porque agora eu tenho menos baterias em série então 126.11 volts T5 eu volto a ter a menor corrente eu volto a ter a menor corrente de variação em relação às demais 120 amperes porque agora eu desmembrei as strings em dois conversores em paralelo então eu tenho uma menor variação de corrente e também eu tenho aqui a variação de 126.0 volts 126.01 volts de tensão T6 eu volto a ter a maior variação de corrente porque agora eu tenho 22 baterias em série e duas em paralelo conversores CC em série e tenho a menor variação de tensão que agora eu tenho menos baterias em série então 63.04 então aqui vamos analisar a eficiência conforme os pontos de operação durante a carga e durante a descarga então o primeiro gráfico é a eficiência na descarga então neste caso o inversor T1 o PCS T1 que é aquele que só tem um inversor teve a maior eficiência mas calma isso pode mudar é esperado mas pode mudar T3 que é aquele com dois estágios apresentou a segunda eficiência e o T5 T6 ficaram ali com a eficiência um pouco menor em relação às demais e bem próxima uma da outra falei que poderia mudar e mudou T1 agora na carga esse aqui é o gráfico de carga como na carga normalmente ela é feita uma potência menor do que a descarga ela é feita menor do que a potência nominal eu tive essa mudança essa inversão de eficiência então T1 devido a chave de 3300 volts ela teve uma eficiência pior em relação aos demais então T1 ficou com a eficiência mais baixa e os outros conversores ficavam com a eficiência um pouco mais próxima e vantagem para o T3 que é aquele que eu tenho um estágio DC-DC e um inversor ou seja um sistema monolítico mesmo bom só que aqui então nós temos pontos de operação eficiência e se somarmos fizermos algum índice para poder representar em um número todo esse processo como propomos então vamos utilizar aquela eficiência global baseada em energia considerando a carga a descarga em um C podemos ver que T1 realmente apresentou porque normalmente a descarga ela apresenta uma energia envolvida maior apesar de ter uma potência maior mas ela tem uma duração maior então a energia envolvida ela é maior então pesa no cálculo da eficiência global então neste caso T1 igual a 92.72 vantagem para T3 93.25 e as outras em seguida as outras topologias DC-DC então T1 apresentou o menor valor de eficiência nesse caso aqui eu fiz um outro estudo ou seja considerando uma descarga em um regime de 0,1c ou seja em 10 horas uma energia maior envolvida então T1 novamente teve desvantagem T1 90% 90.95% T3 ainda mostrou ser mais vantajoso neste caso uma variação quase de 2.5 pontos percentuais considerando o mesmo processo de carga aqui então agora vamos para o custo envolvido para cada para cada topologia aqui eu vou eu vou fazer uma é uma análise de custo mas não é para falar para você o quanto você pode esperar se você chegar lá para comprar um conversor desse não a intenção aqui é fazer um estudo uma análise comparativa entre os conversores tanto que eu utilizo como unidade no custo PU o PU por unidade mantendo fixo o T6 ou seja a base T6 o T6 é a base igual a 1 PU o preço o custo desculpa então sim T1 apresentou menor custo por ter menos chaves envolvidas com 0,2 PU de diferença nós temos T3 e T5 o interessante é que T3 mesmo tendo número de chaves a menos do que T5 T5 são conversores DC em paralelo apresentou um custo aí similar por quê? porque T3 eu tenho duas strings de bateria então ele processa corrente um pouco maior o dobro de corrente do que T5 então precisamos da chave de corrente chaves que suportam corrente maior então por isso que ficou equilibrado esses dois custos T6 apresentou um custo bem maior do que as outras topologias aí já vamos para 0,4 de diferença por quê? porque no T6 eu utilizei a mesma chave de T3 porque eu tenho duas strings também só que eu tenho o dobro de conversores então de conversor DC eu tenho o dobro então eu tenho o dobro de chaves de conversor DC então por isso que eu tive esse aumento de T6 em relação aos demais então o arranjo de baterias influencia o custo vamos para os resultados preliminares da bancada experimental na qual foi construído em uma parceria entre a Unifei e a UFMG do laboratório da Unifei de Itabira do professor Clodoado do laboratório aqui do LCC do professor Vitor é uma parceria bom então temos aqui a bancada experimental como pode ser visto nessa figura temos o painel onde está o PCS e temos as baterias o banco de baterias o PCS ele tem essa configuração este é o esquemático ou seja temos dois inversores conectados que podem ser conectados em paralelos no lado AC temos dois conversores DC-DC independentes com três células interlividos com três células e aqui no barramento CC nós temos um circuito aberto por quê? porque podemos configurar esse conversor para ter todas as configurações que discutimos nesse trabalho então temos um grau de liberdade para estudar é bem amplo então temos a estrutura de potência como nessa figura tem os conversores os filtros os componentes dos filtros e motores é conversor para fazer a festa elemento para fazer a festa nesse lado temos estrutura de controle cada par de conversor e inversor tem um kit de controle tem um kit de placa de condicionamento de sinais e cada kit tem um inversor uma DSP F28379D onde foi programado o controle bom o sistema que eu simulei que eu simulei desculpa que eu que nós implementamos na prática para esta apresentação para este trabalho de qualificação foi a topologia em paralelo ou seja dois conversores DC-DC em paralelo e um inversor para conexão com a rede 16 baterias em série em cada conversor os parâmetros do sistema podem ser vistos nessa tabela aqui então temos uma tensão de rede 220 volts bateria o modelo utilizado foi a 12MN36 da Amor a bateria de no-break tensão da bateria nominal 12 volts frequência de aviamento 9 kHz e o inversor e frequência de aviamento do conversor DC-DC o dobro 18 kHz então aqui vamos começar com os resultados preliminais primeiramente variação de tensão no barramento CC para validação do controle do inversor então eu tenho o primeiro caso aqui onde eu venho com uma tensão de 320 volts e faço uma variação em rampa da referência para 400 volts então perceba a mudança entre os dois níveis e no segundo momento eu estou ainda no 400 volts e faço uma variação em rampa para 500 volts então podemos ver em regime permanente um erro bem pequeno entre a referência e o medido no osciloscópio aqui está sem filtro no osciloscópio o sinal está na amostragem do osciloscópio mesmo então em regime permanente um valor bem próximo da referência um sinal medido bem próximo da referência bom temos aqui agora o processo de descarga das baterias então dos dois bancos de bateria então temos aqui os sinais de corrente então eu faço uma variação no banco 1 de 5 amperes até 15 amperes em rampa também como pode ser visto nessa curva azul em segundo momento eu faço a variação do segundo banco de bateria de 5 amperes para 15 amperes então como pode ser visto e aqui a corrente trifásica que está sendo injetada na rede então perceba a corrente trifásica e o espectro de corrente mostrando baixo TO é a quantidade de frequências harmônicas e uma frequência fundamental de 18 amperes eu tenho agora aqui o processo de carga das baterias então eu venho com a bateria descarregando em 15 amperes e tenho uma comutação para o estágio de carga eu comuto ela ali no meio do caminho então eu faço a variação de 15 para menos 5 amperes normalmente normalmente não a corrente da bateria como eu já falei ela é menor a especificação máxima dela é menor do que a potência nominal a corrente máxima dessa bateria descarga é de 7 amperes aqui eu utilizei 5 amperes para poder ficar um pouco abaixo por questões de segurança não é diferente para o segundo banco eu faço essa comutação também venho 15 amperes e comuto para o modo de carga em menos 5 amperes então eu tenho aqui a corrente trifásica em regime permanente durante a carga das baterias de novo ele mostra o espectro de corrente então como eu falei menor potência envolvida então a corrente aqui 9 amperes durante a carga aqui agora eu tentei pegar um tempo maior de carga para a gente poder ver se a bancada está apta a fazer a carga e descarga das baterias então aqui eu coloquei uma descarga mantendo fixa nos dois bancos de bateria 10 amperes de descarga por 55 minutos eu utilizei o próprio circuito de condicionamento de sinal de controle para poder pegar esses sinais o ideal seria utilizar um sistema de aquisição de sinal específico que mais preciso para poder fazer esse tipo de análise mas como são resultados preliminares foi utilizado o próprio sistema de controle então 10 amperes fixos durante a descarga nos dois bancos tensão da bateria diminuindo conforme eu vou descarregando mostrando o mesmo efeito no resultado de simulação carga agora mantendo fixa em 5 amperes nos dois bancos corrente constante e após esse período após a tensão chegar na tensão nas baterias chegar na tensão de boost a minha corrente eu solto as correntes eu solto a malha de corrente o controle de corrente e aí a corrente vai diminuindo nos dois bancos e a tensão tenta ficar próxima da tensão de boost é difícil controlar a tensão nas baterias a tensão de boost eu reduzi um pouco nesse resultado por questão de segurança por ser resultados iniciais então reduzi eficiência eu peguei eficiência utilizando o wattímetro da Iokogawa então na descarga eu consegui uma variação de 84% para 85% a medição e na descarga uma variação de 86.5% para 84.5% tendo a eficiência como resultado preliminar então algumas conclusões do trabalho esse trabalho propôs na metodologia para comparar a influência da tensão da bateria em projetos de PCS então uma conclusão uma conclusão importante que chegamos com esse trabalho foi que normalmente nós encontramos em trabalhos normalmente em grande parte já na introdução de vários trabalhos afirmando que conversões do CDC falando de maneira certa vão reduzir a eficiência do PCS então o que nós concluímos nesse trabalho que nem sempre isso é verdade é preciso fazer um estudo mais profundo para verificar a veracidade disso ou não porque tem muitas coisas envolvidas tem escolhas de chaves então pode ser que isso não seja verdade todo o tempo então é preciso ter uma metodologia de projeto e esse trabalho propôs essa metodologia os resultados aqui então mostramos também a influência do DC-DC como eu disse então os resultados apresentados aqui precisam ser verificados para cada caso a caso de projeto para cada nível de rede para cada bateria utilizada nós apresentamos a metodologia a eficiência nesse trabalho T1 que é aquela topologia de um estágio teve a maior eficiência em termos de potência vamos dizer assim pontos de operação porém a eficiência energética no final do ciclo da bateria ela teve a menor eficiência teve uma inversão a análise de custo manteve T1 realmente tem o menor custo por causa tem menos componentes eletrônicos mesmo utilizando uma chave de classe de tensão maior isso ainda é válido neste caso aqui nesta análise e conseguimos alguns resultados preliminados na plataforma experimental ela mostrou que está o controle está realizando todos os estágios requeridos para descarregar e carregar conseguimos trabalhar com o reativo apesar de não ter mostrado aqui mas não consegui tirar os resultados preliminados bacanas de reativo mas já está trabalhando também então ela se mostra viável e adequada para a continuidade do trabalho pesquisas futuras então fazer esse estudo para outros níveis de rede talvez até para outras tecnologias de bateria também de bateria seria interessante caracterizar todos os PCS da bancada experimental ou seja botar a bancada experimental para funcionar com todas as configurações que foram analisadas nesse trabalho e tirar esses resultados de eficiência para poder comparar com a metodologia e validar e esse estudo ele serve de base a gente está fazendo esse estudo como uma base para podermos propor um PCS capaz de operar nos três arranjos de um estágio com dois conversores de SDC em paralelo e com dois conversores de SDC em sério ou seja nós conseguimos fazer uma mudança de hardware e de controle para poder extrair a máxima vantagem dependendo do ponto de operação do sistema de cada configuração fazer o design o projeto e análise do controle para este arranjo e fazer a validação experimental também que aí já é uma proposta final mas então o sujeito avaliar o julgamento da banca para ver se isso está adequado a crítica e ver se tem alguma melhoria que pode ser feita ou críticas em geral esse daqui eu apresento para vocês o futuro da pesquisa então em cronograma então temos aqui o cronograma desde janeiro de 2021 até agosto de 2022 quando é o plano da minha defesa então novamente é um cronograma inicial mas estamos abertos a avaliação da banca em relação ao estagiário ver se o tempo está adequado esse trabalho gerou uma publicação em revista foi uma publicação inicial com resultados bem iniciais foi uma publicação de revisão bibliográfica os resultados aqui apresentados não foram inseridos contribuí com alguns tópicos correlatos também alguns trabalhos correlatos em publicação de revista também e de congresso o COBEP com o qual participamos também com trabalhos correlatos em tópicos correlatos gostaria de agradecer a CEMIG e a CEMIG pelo apoio financeiro de equipamento de pesquisa CNP que idem também pelo apoio agradeço também a NEL pela chamada pública do projeto do projeto P&D então é isto obrigado e vamos iniciar a discussão obrigado Lucas passamos agora para a segunda etapa da defesa dentro do tempo sim perfeito bem então novamente eu gostaria de agradecer aos membros da banca né e fazer uma menção que o como o Lucas já acabou de falar fazer o agradecimento né ao CEMIG pelo financiamento do projeto foi graças ao projeto D722 que nós podemos desenvolver o trabalho do doutorado e principalmente montar essa essa bancada experimental né e isso nos faz avançar no projeto fazendo esse agradecimento eu passo agora a palavra para os membros da branca né e vou usar aqui um critério de proximidade sobre o trabalho né então passo primeiro a palavra para o professor Tiago Davi Cury do Zarelo da Universidade Federal de Santa Catarina Campus Blumenau que é o nosso membro externo e a palavra está com você Tiago muito obrigado por a disposição por participar aqui na banca obrigado Victor gostaria de começar agradecendo o convite ao professor Victor e o Lucas pela participação minha aqui nesta banca é sempre uma honra participar de bancas da UFMG acompanho o trabalho de vocês sempre vejo trabalho com bastante qualidade fico feliz por poder participar desta banca então Lucas parabéns pela apresentação sobre a apresentação você apresentou tudo o que tinha que apresentar o tempo ficou certinho falou com eloquência conseguimos aí entender tudo que está descrito na tua futura tese sobre o conteúdo da tese armazenadores de energia são uma tecnologia bem relevante está em alta certamente vai ser muito explorado essas questões de baterias para ajudar na geração de energias renováveis e também em veículos elétricos ou seja qualquer contribuição nesta área de armazenadores de energia é muito bem-vinda e certamente a tua apresentou a tese teu projeto vai contribuir bastante para esse progresso de uso de armazenadores de baterias sobre o texto parabéns também pelo texto parabéns por escrever em inglês está muito bem escrito é de fácil leitura tem alguns errinhos ali de português e de digitação que aí eu não vou passar um por um aqui depois eu vou te mandar o pdf fiz algumas marcações depois você dá uma olhada ali procura pelas tardes amarelas e aí você pode corrigir esses errinhos de digitação e aí agora analisando um pouco o trabalho mesmo em si você analisa algumas topologias logo no início você começa a falar sobre incluir o conversor DC-DC aí começa a justificar que a bateria vai ter a tensão ali nos terminais da bateria vai ter variação de valor e aí você começa a conduzir ali o leitor a usar o conversor DC-DC e um dos motivos é que você vai ter que deixar de sair de um nível de tensão para os transistores do inversor para passar para outro certo isso geralmente não é um problema logo no início eu percebi isso você ter uma variação de tensão no link CC e colocar um transistor como você mesmo disse ali um pouco super dimensionado 1,5 vezes acima outras vezes duas vezes acima não é um problema certo e aí depois eu volto essa discussão mas é bom forçar ali no início que o uso do conversor DC-DC não só vai fazer você usar um transistor com valor de tensão de bloqueio menor mas você vai ajudar bastante a bateria vai ajudar na vida útil vai ajudar na temperatura de operação dela você vai certamente diminuir o ripple da corrente comparando a topologia T1 por exemplo com a T3 aí tem exceções se você incluir um capacitor gigantesco ali na topologia T1 você vai reduzir o ripple mas mesmo assim você ainda vai ter uma variação de valor muito grande e esse capacitor eletrolítico ali para reduzir esse ripple causa manutenção então vale a pena no início ali focar um pouquinho que a inclusão do conversor DC-DC você já pode até falar que embora talvez diminua a eficiência vai ajudar bastante na questão da vida útil da bateria você pode até prolongar um pouco a data de substituição da bateria novamente porque quem manda como você falou ali é a corrente tem uma corrente no baixo do ripple na bateria carregando e descarregando é o mais interessante para a vida útil dela tudo bem? obrigado ali na página 30 você está com a tua tese aberta estou aqui estou no segundo momento no início também você focou bastante sobre a questão da tensão das baterias ela tem que ser maior que a da rede para você garantir aquele fluxo de potência isso de fato é verdade e aí você falando para não ter uma tensão muito alta nas baterias associar muitas baterias em séries vale a pena colocar o conversor DC-DC existe uma opção ainda que é você usar poucas baterias em séries e usar um transformador de 60 Hz no lado AC o que não é incomum não precisa entrar em detalhes analisar essa topologia até porque talvez nem esteja no teu hardware disponível mas vale a pena pelo menos citar ali um parágrafo que não é incomum você também ter esse transformador no lado AC ou seja teu conversor está com uma tensão baixa teu link CC está com uma tensão baixa e aí tem um transformador AC ali de 60 Hz para nivelar a tensão e também para garantir o isolamento já também isso a tese na tela eu vou jogar a tese na tela desculpa a grande questão aqui que eu realmente acho que eu preciso colocar a parte do transformador mas normalmente o transformador é quando eu conecto na média por exemplo de 380 para a média tensão então eu tenho um medo de baixar muita tensão do lado CA principalmente porque eu tenho grandes potências porque eu aumento demais a corrente nas chaves e trabalho com uma tensão bem pequena então não sei se o ganho em relação a isso compensa ou seja eu reduzi demais a tensão na saída da saída CA eu vou ter um aumento na corrente para poder reduzir o banco de baterias então eu não sei qual seria a relação disso mas você abriu um bom caminho para se analisar os níveis de tensão que eu estou trabalhando aqui já são normalmente os níveis de tensão no primário do transformador meio que eu não estou considerando ele aqui mas pode ser que ele esteja aqui legal comentar isso também que a inclusão do transformador se tiver uma relação muito grande de primário e secundário vai exigir uma corrente maior mas é uma boa linha uma boa linha de pesquisa com mais uns dois parágrafos para citar que existe essa possibilidade eu acho que não é muito incomum não mesmo em baixa tensão eu teria que ver com o pessoal lá que faz mais em painel solar eu acho que é mais comum isso mas está bom tenta abrir dois parágrafos para isso a tua figura 15 a tua figura 15 é do controle certo é a estratégia de controle sim uma dúvida que eu fiquei como é que você obtém o SOC já ali no teu hardware experimentalmente você precisa desse valor para comutar essa chave então bom o SOC na prática eu ainda não implementei a estimação do SOC na prática porque na simulação eu implementei foi o método de contar mesmo corrente o método de contagem que a gente tem o valor a condição inicial do SOC das baterias nós temos a condição inicial do ponto de operação das baterias então utilizar o método de contagem é bem simples em simulação pensei em colocar esse mesmo método na prática só que na prática é muito difícil eu vou dizer que é mais complexo a gente determinar a condição inicial das baterias a gente precisa utilizar algum algoritmo tem vários na literatura desde filtro de calma tem tem algoritmos para poder estimar a condição inicial de SOC então na parte experimental eu não trabalhei com SOC eu fui mais controlando a bateria pela tensão e a tensão é meio que indiretamente você pode verificar através da folha de dados da bateria você pode estimar meio que indiretamente o SOC determinado se a bateria está muito descarregada ou se está carregada então realmente o SOC no experimental eu ainda não fiz na simulação eu utilizei aí na simulação sim eu utilizei aí foi o método de contagem tranquilo te perguntei porque realmente na prática isso é difícil mesmo e o método de tensão posso te garantir por experiência própria como tem uma região ali bem linear qualquer variação da tensão pode variar 10, 20% do SOC ou seja você fazer uma medição de tensão para obter o SOC nem sempre uma boa qualquer rio de medição ali de 1 milivolt já começa a ter problema a gente não consegue uma precisão tão grande por causa do condicionamento do sensor etc mas fica também como uma sugestão avaljada ou pelo menos recomendar alguns trabalhos que façam a obtenção do SOC de maneira experimental porque de fato no simulador é bem tranquilo mas na prática por experiência própria eu sei que não é fácil tem valores iniciais ali que cada bateria tem um valor não é muito simples mesmo e a mesma pergunta fica aí para esse embate essa corrente da bateria você precisa também para chavear uma coisa no seu controle isso é uma corrente instantânea um valor médio um RMS isso passa por um filtro aí mesmo e bate você fala aqui cadê e bate aqui aí é é um valor instantâneo é um valor é isso daqui é um valor que é como na bancada experimental na simulação eu não uso nada é valor instantâneo realmente na bancada experimental eu passo num média móvel para poder tirar lá um Zippo de alta frequência para poder para o meu controle não sofrer tanto com esses Zippo que acabam vindo alguns ruídos aí eu acabo utilizando uma média móvel na prática nesse bate ah beleza talvez eu possa especificar depois colocar um botão instantâneo a gente não usa porque qualquer Ripple já vai começar a chavear é difícil demais é para falar a verdade para você o Tiago tanto na corrente como na tensão na tensão de todo mundo tanto do barramento CC como na bateria eu sempre utilizei ou um filtro passa-baixa de segunda ordem ou uma média móvel porque fica muito difícil de controlar isso é destaca isso aí teria mais discussões porque tem a questão da velocidade de resposta mas isso a gente não precisa entrar no detalhe mas pelo menos comenta que foi utilizado um filtro de tal ordem se for média móvel com buffer ou não é com buffer na tua página 52 que aí você começa a falar sobre o controle de corrente do inversor ainda sim eu reparei que você controla a corrente é um LCL na saída você controla a corrente do conversor do lado do indutor do lado conversor exatamente aí a pergunta fica por que não foi a do lado da rede do indutor do lado da rede então poderia ser o da rede é comum a gente ver trabalhos também mas assim isso é a minha experiência do que eu vejo também em trabalhos até na prática também até conversores comerciais também normalmente controlam essa corrente de dentro até por questão de proteção das chaves também você tem um controle direto disso e aí você tem a maior segurança para acionar alguma proteção caso essa corrente exceda alguns valores então eu particularmente eu gosto eu sinto mais seguro de controlar a corrente dentro mas nada contra controlar a corrente fora também isso é essa que é minha justificativa sabe é um pouco eu já penso um pouco o contrário porque o teu por exemplo a parte do capacitor e do indutor vai estar livre para circular qualquer corrente ali se o teu controle nunca vai ficar sabendo imagina que vem uma corrente da rede passa por qualquer coisa lá e chega no teu indutor no teu capacitor entra numa ressonância como o teu sensor está no outro indutor o que está acontecendo ali o teu conversor nem fica sabendo aí tem várias discussões você precisa modelar mais para controlar entre outras coisas mas também tenta justificar um pouco esse controle mas esteja ciente que se acontecer alguma coisa no teu capacitor teu controle nunca vai saber fica uma redundância ali pode queimar até o capacitor acontecer alguma coisa esquentar demais e o teu controle não está monitorando nada ali que está sendo conectado na rede entre o capacitor e o indutor esteja ciente disso pelo menos ok ok eu vou realmente tem esse eu abro mão de proteger de meio que proteger o sistema como um todo incluindo o capacitor de filtro é o ponto de conexão do teu inversor com a rede então tem um trechinho ali que está desprotegido em termos de modelagem você encontra até no livro lá daquele LCL lá do pessoal eles modelam o LCL só com um indutor um indutor equivalente né aí a tua modelagem continuaria valendo sim sim dentro da região de operação depende também dos valores do LCL entre outras coisas é porque você desconsidera normalmente você faz o projeto por 60 Hz e como é coincidente ali né isso isso é como se fosse um filtro L como se fosse a visão do 60 Hz talvez valha a pena dar uma olhada se for teu interesse do apresentador também sim na tua equação 3.11 vou tentar não me alugar muito aqui descendo um pouquinho aí na página 23 53 estou só anotando os seus comentários 53 eu tenho anotado aqui no PDF se quiser depois pode ler diretamente aqui mas fica a vontade para anotar também tranquilo página 3 equação 3.11 este RF aí no denominador é um valor sim mas ali em si este RF é um RF de S é uma função de transferência eu fiquei um pouco na dúvida que valor você usa ah não desculpa eu acho que eu não explicitei o que é esse RF o RF desculpa na 3.10 dá uma olhada na 3.10 ali ah sim é uma função certo é um valor é em qual frequência é ganho é módulo valores reais valores absolutos na verdade eu desculpa na verdade isso foi um erro o Tiago isso aqui o RF na equação fez .11 é a resistência equivalente do filtro ah tá ficou é foi eu acho que eu chamei as duas coisas da mesma isso foi um erro de como é que fala de nomenclatura né ah beleza beleza foi um erro tranquilo tá aqui depois eu vou consertar obrigado pelo punk logo em seguida você começa a modelar os controles né projetar os controles eu fiquei com uma dúvida também a gente vai ter que voltar lá na figura do controle aí eu vejo que você modelou um controlador PI número 4 ali a gente voltar lá naquela figura assim 20 né 15 isso ali embaixo aí mesmo eu fiquei na dúvida desse controlador PI 4 se existe a necessidade dele para começar né e se o erro dele realmente vai para zero é eu uso eu uso esse 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 para aqui né porque é é só verificar aqui para ele ser máximo zero eu uso ele para quê porque eu preciso fazer o primeiro controle a corrente constante então quando eu 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 começo a 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 lá essa tensão, tem uma dinâmica bem lenta aqui. Enquanto isso, eu uso o anti-wind-up para poder não deixar o controle continuar integrando, fixo nessa corrente. Quando a tensão da bateria lá vai chegando próximo da tensão, ou seja, a referência vai chegando próximo da medida, o PI sai da saturação, então a minha corrente começa a decair, ou seja, a corrente começa a diminuir conforme a bateria vai demandando. Em simulação, sim, chega a zero, em simulação. Na prática, eu não consegui chegar ainda nesse ponto de corrente igual a zero. Vou falar a verdade, se você ver lá os resultados experimentais, a minha corrente não chega a zero. Eu tenho que interromper, por quê? Porque como eu não tenho circuito de balanceamento de tensão nas baterias, de tensão nas baterias, uma bateria começa a ficar muito com a tensão muito elevada em relação à outra. e aí, por questão de segurança, eu meio que interrompo o processo de carga. Eu não consegui deixar ainda chegar em estado de corrente igual a zero na prática. Por isso que uma das propostas nossas agora é fazer um circuito de balanceamento de tensão, para a gente poder ir além e fazer a carga das baterias de modo segura. Mas em simulação, sim. Em simulação, ela fica próxima de zero. Fica um pouquinho de tensão de corrente ali ainda, para poder suprir as perdas. mas ela fica bem próxima ali. Ah, legal. Então, já aproveitando este comentário, como faz parte do teu trabalho você modelar, projetar os controladores? Inclusive, tem uma tabela lá com todos os valores projetados. Seria interessante apresentar resultados, ali pode ser só de simulação, né? do erro, da tua referência e do sinal controlado, para ver se todos esses controladores que você projetou, de fato, estão indo para regime permanente, né? Estão seguindo a referência, com erro desprezível. Ou seja, você modelou o controle, projetou, a gente quer ver o sinal do erro e quer ver ele seguindo a referência. Não, exatamente. Concordo, concordo. O último comentário aqui, eu falo perdas em simulação, é a perda em resistência séria. A única perda nas baterias que eu considero na simulação é aquela resistência séria, né? Então, ela fica, a corrente fica próxima ali de zero, mas não fica em zero por causa dessa resistência, por causa dessas perdas aí que precisam ser. Sempre vai estar circulando. Isso, sempre vai estar circulando ali. Mas tá bom, tenta apresentar os sinais do erro, né, em porcentagem, para ter uma ideia, e o sinal. De referência e o sinal controlado para os controladores, já que isso faz parte do seu trabalho. Você, por exemplo, uma metodologia, né, para calcular os parâmetros. É legal a gente ver que isso realmente funcionou. Beleza? Beleza. Obrigado. Na tua página 56, ali, na conclusão. 36? É, 56. Finalzinho da conclusão, 3.4. Ah, sim. Aqui que é a última frase. Página 56. Será que é 56? Estou colando aqui. Ué. Esse 56. É a parte da conclusão do capítulo? Isso. Ah, beleza. Achei aqui. É 51. 51. Qual que dá para você aí? Para mim, está 58 no PDF, né? Isso. Ah, tá. Peraí, peraí. Não, não. Isso, aí é. Isso. Aqui. Essa aqui. 56 do PDF. Confundi aqui. Isso. A última frase ali, então, você disse que... Será que estamos falando do mesmo lugar? Peraí. É qual frase? Acho que você falou na frase para mim. Acho que eu estou comendo o documento aberto. Deixa eu ver aqui. Será que estamos comendo o mesmo documento? Acho que eu... Deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui que eu mudei para o 6, mas acho que é o mesmo. Ah, não. Acho que eu estava com alguma coisa. Isso. É isso daí. Claro, sim. Tinha uma frase a mais ali, né? É. Devia ter... Devia ser a versão anterior ali que eu tinha feito. Desculpa. Realmente... A conclusão é que o BESC vai escolher não usar o conversor de CDC. Vai ter que usar uma classe de transistores maior. Aqui, novamente, cabe uma boa discussão. E é o que faltou. Vou falar sobre as correntes das baterias. Porque se você apresentar para alguém, olha, você tem aqui uma topologia com um estágio só. Você vai ter... Tem duas opções. Ou você aumenta a classe do transistor. Sai de 1.200 e vai para 3.300. Ou você inclui o conversor de CDC com mais chaves, com mais indutores, mais gate drivers, mais controle, mais sensores. A pessoa vai optar pela primeira opção. Ah, não. Prefiro, então, usar transistores de 3.300 volts para não ter que incluir tudo isso. Ou seja, só comparando essas duas grandezas, o cara vai escolher usar a topologia 1. Vai falar, não, não vou incluir mais transistores, gate drivers, mais um DSP se for preciso. Por isso que é bom atacar um pouco agora o seguinte. Ah, se você incluir o DC-DC, você ganha também com aumento de vida da bateria. e vai reduzir o Ripple dela. E aí, vamos avançar aqui. Se eu estiver demorando demais, me fale, professor, que eu já estou vendo. Não, estou tranquilo. É isso aí. Então, a educação é para esse mesmo. É, todo mundo está em casa, então está tranquilo, né? É, mas é isso, tá, Lucas? Num primeiro momento, só comparando essas duas, digamos, variáveis, né? Sim, sim. Com as grandezas, ou eu opto por incluir um DC-DC, ou eu opto por aumentar a potência da chave, vou aumentar a potência da chave. Nem que eu perco um pouco de experiência. Mas aí, claro, se você começar a olhar com mais calma o que está acontecendo com a bateria, você usando uma T3 lá, a pessoa pode pensar, bem, não, acho que vale a pena, então, incluir mais coisas, mais controle, mais sensor. Mas aí, eu vou trocar a bateria uma vez a cada dois anos, por exemplo, e não uma vez a cada um ano. Pode ter uma coisa que vai dar ali, dá uma tacada nisso aí. Mais para frente ali, você fala que o teu capacitor foi escolhido de acordo com o que tem no laboratório, se não me engano? Qual capacitor você fala? O capacitor do Link CC, página 60. 60. Logo a primeira frase ali. Se sinta. Isso, falou que o capacitor foi adotado, o 3.000. A primeira frase da página 70. Esse capacitor aí, eu tinha certeza que vocês iam me perguntar dele, porque eu tive muita dificuldade de fazer um projeto desse capacitor. O que acontece é o seguinte, porque eu tentei buscar vários métodos de projeto, métodos envolvendo vários tipos de abordagem, oscilação da tensão, como é que fala? Projeto de suportabilidade também. Só que ambos esses projetos, eu sempre acho capacitores na faixa de micro. Eu até errei aqui, é micro ou falha? É micro aí. Até errei a unidade aqui, desculpa. Na faixa de micro. Só que quando a gente vai para a prática, quando a gente pega conversores, quando a gente pega módulos didáticos, quando a gente pega módulos até comerciais também, a gente tem capacitores na faixa de milho. Milho e falha. Então, eu nunca entendi essa relação que tem, tipo, metodologia de projeto para esses conversores, que acham os conversores bem pequenos, e o que é utilizado. Meio que eu acho que tem um descompasso, né? Eu tive muita dificuldade de fazer esse projeto, então eu acabei utilizando um valor que normalmente a gente encontra nesse nível de sistema que eu estou utilizando, que eu fiz esse estudo, de 3 mili-faraday. Então, eu tive bastante dificuldade no projeto desse capacitor. Ah, eu concordo. Esses módulos já vêm com bastante capacitância ali, né? Mas vale a pena dar uma estudadinha nisso, porque esse capacitor, ele é o que mais causa manutenção nesse sistema teu, né? Isso. Meio que está na moda esses assuntos de reliability. O pessoal da Marques estuda bastante isso. E está na cara que o capacitor eletrolítico é quem causa mais manutenção, é quem vai ter que ser trocado várias e várias vezes, ou seja, às vezes escolher uma capacitância mais adequada, talvez diminui um pouco esse ciclo de falhas desse componente. Aquele é o que mais causa problemas. Dá uma olhada se vale a pena, se realmente... Você falou que está difícil. Realmente não deve ser muito fácil mesmo, porque cada livro é uma coisa. E aí você vai lá no módulo, tem 10 vezes mais capacitância. Eu concordo que não é uma coisa muito simples, mas é uma coisa que vale a pena dar uma olhadinha. Eu tinha utilizado, quando eu comecei a fazer o estudo, eu entrei lá no site da TDK, e eu vi que tinha uns capacitores de filme para DC Link com capacitâncias bem elevadas mesmo, compatíveis com essas que a gente utiliza em relação ao DC Link. Eu não sei em relação ao custo, provavelmente devem ser uns capacitores mais caros. Mas eu tinha feito esse sistema utilizando capacitores de filme visando justamente isso, a questão de confiabilidade e tal. Tem também trabalhos que utilizam a combinação dos dois capacitores, tanto eletrolítico como de filme também, principalmente para corrigir a não idealidade do capacitor eletrolítico na prática, que dificulta muito o controle. Eu tive essa dificuldade. Sim, eu concordo. Beleza, fica a sugestão. Figura 19... Figura 19... Sim, do Ripple. Isso. É, quatro topologias, né? Novamente, a topologia T1, ela está com esse Ripple menor, porque tem um capacitor gigante ali, que está filtrando bem essa corrente. e eu queria que você plotasse depois, para você ver, numa escala de tempo maior. Não sei se você chegou a plotar isso. A da topologia T1, provavelmente, tem uma variação de valor maior, embora a Ripple menor, por causa do capacitor, né? Mas pode ser que ela varie lá de, tipo, lá de 10 amperes até 90, enquanto a outra, sempre mais ou menos estável, em torno de um ponto de operação. Não sei se você percebeu isso. Não, eu não percebi. Eu vou... Essa questão do Ripple, realmente, eu não percebi. Depois simula, num tempo maior, até coloca aqui no podcast, para você plotar isso. Você vai conseguir justificar bem o uso da T3, da T5, entre outras, da T1. Porque a T1 está mostrando o menor Ripple, mas é numa escala de tempo bem baixa. Numa escala de tempo maior, você vai ver que isso vai variar bastante, né? Fizagem. Lembra que eu montei, também, já uma armazenadora baterias, com esse topologia T1, coloquei capacitor, embora você tenha um Ripple menor, mas a opilação do valor, entre o valor mínimo e máximo, é bem maior do que essas demais topologias. Esse Ripple já é o valor mínimo e máximo da corrente. Já para T1, não. Para T1, não é o mínimo e máximo este Ripple aí. Depois consegue isso, tá? Aí você vai conseguir justificar bem por que não usar T1 e usar as T1. Aí na figura 20, também é uma... É só um comentário, Thiago, em relação a isso também, que eu tenho uma dúvida também, porque aqui eu só estou trabalhando com potência ativa, né? Então, eu não sei se... Acho que... Se eu começar a injetar reativo para algum serviço de rede, ou se minha tensão estiver desequilibrada também, na conexão, pode ser que apareçam Ripples aí de baixa frequência também, né? Não sei se... Exatamente. Isso. E na topologia T1, inclusive, dependendo do tanto de reativo que você está injetando, vai ter corrente negativa. Pode até simular depois para eu dar uma olhada. Ela vai ter uma cenódice em boa parte positiva, né? E um pouquinho negativa. Mas depende do tanto de potência que você está injetando. Na figura 20, essa daí, confesso que eu fiquei bem... Parei, pensei, mas não cheguei a uma conclusão nenhuma. Por que que a T1, ali no processo de carga, a eficiência acaba caindo bastante? Sendo que, a princípio, é só uma reversão de fluxo, mas mais que isso, quando você está chegando próximo dos 100% do SOC, a corrente começa a diminuir. Ou seja, era de se esperar um aumento de eficiência ou não? Eu não entendi. Então, uma... Eu não sei se eu estou errado, talvez os outros membros, se tiver, talvez, um complemento, mas eu acho que é em relação às perdas, à curva da perda de chaveamento dessas chaves, quando eu abaixo a tensão, meio que ela não abaixa da mesma forma que as outras. Porque eu pego a curva de energia e pela corrente, né, dissipada durante o chaveamento, pelo que eu... Eu não plantei aqui, mas pelo que eu vi das curvas, quando eu... Não é que as perdas aumentam, é que as perdas deixam de cair mais rápido do que se fosse a chave de 1.700. Eu creio que seja isso a explicação. Eu pego as curvas dos dois atachitos da chave de 1.700, eu vejo essa diferença na hora que eu reduzo a potência... Até essa outra aqui, para até explicar, né? Eu deixo de diminuir, ela não decai tanto como a chave de 1.700, quando eu reduzo a corrente. Ela continua bem significativa. Então, essa foi a explicação que eu encontrei. Eu não sei se alguém quer complementar. Sim, sim, fique à vontade. Mas depois dá uma olhada se experimentalmente também você pega uma curva parecida com essa. Eu fiquei um pouco surpreso, porque a corrente começa a diminuir, né, a princípio ela vai até zeraria, né. Queria que está indo para cima, mas tudo bem, depois dá uma investigada melhor. Eu vou verificar. Eu chequei várias vezes o resultado, porque esse resultado também me surpreendeu, sabe? me surpreendeu, mas aí eu chequei várias vezes a simulação, os métodos de cálculo de perdas, chequei várias vezes. Eu consegui explicar essa variação quando eu coloquei as duas curvas de 1.700 e de 3.300. Juntas eu vi que não é questão de aumento de perdas, mas é questão na hora de diminuir. Na hora que eu diminuo a potência, a chave de 1.300 continua com uma frequência de chave, a perda de chaveamento bem, 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 bem destacada em relação às demais, né. foi essa a explicação que eu encontrei. Provavelmente, mas eu vou ver que não, cara. Alguém quer falar aí? Provavelmente o tempo de desligamento da chave acaba mudando, tá? Dá uma olhada nisso. Pode ser. Menos corrente, a chave projetada para aguentar mais corrente, aí aquele tempo de recuperação ali, de desligamento, né, acaba ficando mais larga e tem mais perdas ali de computação, tá? Depois dá uma olhada nisso. Beleza. Estou quase acabando aqui, tá? Isso. Custo sempre é uma coisa difícil de fazer, né? Complicado fazer uma análise de custo bem justa, procura delimitar bem qual é o cenário que você está analisando o custo, sem considerar isso, sem considerar aquilo, para ter uma coisa mais transparente, tá? Para ninguém pegar só essa figura, essa topologia é mais barata, o cara vai lá e compra tudo e depois vê que é mais cara. Porque, por exemplo, pode envolver questões de quantos DSPs você vai usar, vai usar um por estágio, um por, não sei. Tá? Então, delimita bem, ó, análise de custo é considerando isso, não considerando isso, entre outras coisas, tá? Ok. Na tua figura 33... 83... 83... 83... Sim, sim. Você mostra a transição, eu esperava vir a corrente também da rede tendo essa transição. Ah, sim. A gente vai permanente carregando, né? Sim, sim. perguntar para a gente ver como é que ficou o transitório disso. Sim, sim. Se puder colocar também a tensão da rede para ver se ela foi afetada ou não. Está em fase, né? Tudo... Dá para tirar bastante informação você mostrando o transitório e também a tensão, pelo menos da fase A, por exemplo. Está em fase e tudo mais. Continuou em fase. Por fim, aqui na conclusão final, eu senti um pouco de falta também do seguinte. Eu tenho apontado a autopologia é a mais atrativa. Por exemplo, dentro do que foi considerado, considerando os valores, considerando a disponibilidade, a T5 é a mais atrativa, a T3. Como é uma análise um pouco comparativa, fica interessante você apontar uma como a mais atrativa, novamente, do ponto de vista do que você considerou. Como se fosse um data sheet, né? Considerando 25 graus, isso e aquilo, isso é o melhor. Considerando o que você abordou na tua tese, neste caso, a melhor topologia seria a T3, seria uma conclusão legal. Tudo bem? Então, aí está, Lucas. Parabéns, pela... Legal. ...o convite. Certamente é uma tese bem promissora. Novamente, esse assunto de armazenadores é bem importante. vai contribuir bastante. Depois eu te mando o PDF. Disculpa se eu falei demais aqui também, né? Mas é isso, tá? Então, obrigado. Obrigado, Lucas. Devolvendo a palavra aí para o professor Victor. Obrigado, Thiago. Muito obrigado, Thiago. As colocações completamente pertinentes, né? Como especialista nessa área, é o que... mostrar esses pontos de dificuldade, né? Exatamente onde a gente está enfrentando problemas. Bem, seguindo aqui a escolha do próximo membro, né? Eu fico meio na dúvida. Vai ser o Alan ou vai ser o Wallace, né? Os dois estão... têm uma certa proximidade, apesar do Alan ser do Cefete. O Wallace é o... está junto com a gente no projeto. Então, assim, no final das contas, é um critério basicamente espacial, né? E por isso eu passo a palavra para o professor Alan. Boa tarde, pessoal. Ô, Victor, obrigado aí. Gostaria... Vocês estão conseguindo me escutar bem? O áudio está tranquilo? Perfeito. Então, primeiramente, gostaria de agradecer aí ao Lucas pelo convite, né? Juntamente com os orientadores aí, o Everton e o Victor. Compartilho aí da mesma opinião aí com o Tiago, que participar dessas teses de doutorado aí é um prazer muito grande. Não posso falar tanto das teses de doutorado, porque essa é a minha primeira banca de qualificação, né? Então, mais motivo eu estava me sentindo honrado aqui hoje, né? Para tentar contribuir um pouco para o trabalho aí de doutorado do Lucas. Muito bem, então, pessoal. Em relação a alguns comentários gerais, tá? Eu achei o trabalho com uma proposta bastante interessante, acho que o tema fantástico, acho que é um tema que tem bastante coisa para ser feita, bastante coisa para ser investigada, tá? Achei que a apresentação do trabalho foi boa, fiz alguns comentários relacionados à linguagem, alguns termos, alguns pontos poderiam ser charting ao invés de charting, coisas desse tipo que eu acho que vão melhorar um pouco do texto, principalmente para a versão final, né? Ok. Eu queria comentar que sempre existe uma preocupação, né, em relação a esses trabalhos, por exemplo, Lucas, pensar que você trabalhou no comissionamento dessa bancada, que é um trabalho enorme, né, conseguir botar isso tudo para funcionar, você está trabalhando com dois DSPs, né? Que era uma certa preocupação em relação ao mérito científico do trabalho, né? Não ser só uma montagem experimental. li o seu texto com esses olhos, né, buscando isso e conseguir identificar pontos interessantíssimos das suas análises, então, gostaria de parabenizar aí o trabalho que passam a esses pontos. Muito bem, eu cheguei a imprimir o texto, fiz alguns comentários do texto, depois eu vou escanear e mandar para vocês. Eu também fiz um Excel, porque aí eu tenho os pontos principais da minha fala, e aí eu também vou encaminhar para vocês, isso é para orientar você depois na hora de, para não se perder entre os comentários do texto, tá? Uma beleza. Eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui primeiro, relacionadas, assim, ao serviço prestado, que seria aí, mais ou menos, na página 21, né, nessa seção 1.1. Eu já estou nela, querido. Em relação a esses serviços aí prestados, eu fiquei com a dúvida no seguinte, de todos esses serviços que você mencionou, aonde que o suporte de frequência ele está incluído? Ele está incluído nessa reserva girante, por exemplo, que poderia ser algo para dar um suporte de frequência primária? É, eu vejo, eu vejo dois lugares que é, isso, na pesquisa que eu fiz, né, foi nessa Spin Reserve, na Spin Reserve, que ajuda o gerador na rede a manter a frequência e também aplicações em micro-redes no qual o formador de rede mantém a frequência. Então, eu vejo nesses dois trabalhos. Foi onde que eu consegui enxergar a aplicação de regulação de frequência. Sim. Eu senti a falta de mencionar esse termo dentro desses serviços. eu falo porque tem muitos sistemas que estão sendo comissionados hoje, né, ou tem vários estudos de empresas sendo realizados para desenvolver, por exemplo, staticons com armazenamento de energia. A ideia principal é um equipamento que consegue dar suporte tanto de tensão quanto frequência, né, porque agora você tem inércia, né. Sim, sim. Então, eu senti que em algum ponto isso poderia entrar aí no texto. Beleza. Suporte de frequência. Você fala no sentido de suporte de frequência no sentido, vamos supor, eu tenho um BES, não necessariamente atrelado à geração, né, porque eu acho que o Spin Reserve tem mais alguma coisa bem em relação a isso, né, mas... Basicamente, quando a gente tiver uma variação, da mesma forma que você entrou aí na questão que você tem uma grande variação de carga, a gente entra com esse sistema para poder dar suporte de potência ativa, o que a gente está querendo no final das contas é controlar o transitor de frequência do sistema. Então, eu vejo, né, que o suporte de frequência está dentro de algumas coisas aí, mas ele está, ele está tipo pulverizado dentro do serviço, mas não foi apresentado com esses termos. Tá. Um negócio que eu fiquei curioso aqui na página 22, tem uma questão relacionada a um tempo de 10 segundos de resposta. Onde? ele está na página 22 e na sessão 1.1. Tem alguma coisa de... Isso daí é o tempo requerido para você fazer, para você executar a reserva, fazer o spin reserve. Após esse período, já não deixa, já não é o spin, é o mau spin. Então, é o tempo de resposta que esse serviço precisa ter, porque o gerador, ele vai tentar perder a frequência por causa, por exemplo, de uma sobrecarga. Esse é o tempo de resposta que você precisa ter para você manter ele. Então, depois tem o outro estágio que é o não spin, que aí depois é quando a frequência sai mesmo, aí já é um período maior. E tem um outro estágio que eu não coloquei, que é questão de simplificar. Mas são muitos estágios. Eu acredito que isso pode estar correlacionado, eu acredito, tá? Talvez o Evert, o Wallace, o pessoal mais de CEP, aí pode até falar, mas pode estar relacionado com o suporte primário de frequência e o suporte secundário. se é, não é, exatamente. Então, acho que poderia tentar amarrar um pouquinho isso aí, porque querendo um serviço importante que esse tipo de sistema pode prestar, né? Ok. Lá na página 23, você discute dos níveis de tensão, tá? E aí você fala que o... na página 23, aí tem os níveis de tensão 220, 380, 440, 690. 990. Assim, eu senti que essa informação aí, ela ficou com a coisa que quando a gente escreve um trabalho tipicamente, eles geralmente pedem pra gente evitar o tal do strong statement, que é tipo uma informação muito forte que muitas vezes ela só faz sentido num contexto. E tem muito sistema que é conectado na média, então... Verdade. Isso são valores típicos, se você tá pensando num sistema pra conectar em baixa, vai ter um transformador como o próprio Tiago mencionou, né? Sim, sim. Tem que tomar cuidado na hora de colocar essas informações pra não gerar nenhum questionamento pensando em uma eventual aplicação que você vai fazer e tal. É como é que é o nome? Desculpa. O termo que eles usam é um strong statement, é quando você fala alguma coisa muito forte. Então, é alguma coisa muito forte sem citação. Então, isso muitas vezes o leitor pode ficar um pouco frustrado, né? Porque ele fala, poxa, mas o trabalho disso aqui há 20 anos o nível de tensão mais comum é mil volts. Como que esse cara fala com 600 não mesmo? Então, é só pra evitar esse tipo de desconforto mesmo, né? Na página 23 ainda, na página 23 ela é polêmica. Vou falar mais duas coisas. Produção, né? Eu senti que você usou um termo muito feliz que foi two-stage e two-stage best. Ou seja, um estágio e dois estágios. Ou você faz CCCC, CCCCA, ou você faz direto CC pra CA. Ok. Mas depois você abandonou isso. Na hora que você foi pro capítulo, essa nomenclatura ela foi esquecida. Você ficou falando como conversou CCCC, sem conversou CCCC. Acho que vocês podem definir a nomenclatura, assim, não estou falando qual que é melhor ou qual que é pior, mas acho que você poderia tentar levar isso uniforme ao longo do texto. É, porque isso aí eu vou perdendo, conforme eu vou escrevendo eu vou perdendo os termos. Eu tenho que anotar que isso é um memória curto prazo não é difícil, mas... Não, o que acontece é aquele famoso escreve, você dá um ctrl-f, né, e acerta. Tranquilo. Excelente. Mas obrigado pela dica, vou manter. Eu acho que ainda na introdução, um negócio que você já pode jogar na mesa, em relação ao single stage, é essa utilização aí, vamos dizer, se cobre dos transistores, devido a essa larga e variação de tensão. Eu acho que chamar atenção pra isso desde o começo é importante, porque como você tá aí com uma classe de tensão diferente, as características de perda dos transistores podem ser bem diferentes. Então, por exemplo, um ponto importante relacionado àquele ponto que o Thiago mencionou lá, também achei estranho aquele resultado, não, não vi os plots dos data sheets dos transistores, mas uma coisa que eu posso falar, que eu posso conjecturar, é que a área daquele transistor de 3300, a área do chip, ela é bem maior do que a área do transistor 1700, porque mesmo com níveis de corrente compatíveis, se você sobe a tensão de bloqueio, você sobe a área do chip, porque o fabricante quando produz o componente, ele mantém a densidade de perdas por centímetro quadrado, senão você não consegue resfriar o transistor. Então, dois transistores de 100 amperes, um de 3300 volts, tem área maior do que um de 1700. e isso vai impactar na perda de computação. Você tem mais carga distribuída em uma área maior que vai ter que recombinar ali no processo. Então, isso pode sim afetar aquele resultado, então pode ser sim que aquele resultado parece estranho no primeiro momento, mas eu acho que essa curva dos transistores vai ser fundamental lá na frente para você poder justificar esse ponto. Tá, então acho que essa questão aí é um ponto que poderia ser falado aí também. muito bem. Ok. Na página 25, na sessão de motivação do seu trabalho, eu acho que para a versão final você tem que trabalhar melhor ela. Eu acho que, por exemplo, a bateria C de chumbo ácido ficou um pouco solta, sabe? não estou falando que você tem que ter uma revisão de tecnologias no seu trabalho, mas seu trabalho está inserido num contexto que chumbo ácido faz sentido. Então, acho que em algum momento vale pelo menos uma menção nisso, né? Essas escolhas, né? Eu acho que seria importante colocar essa parte. Beleza. na hora de falar a questão do com DC-DC e sem DC-DC, eu acho que você tem que entrar um pouco nas polêmicas, talvez. Porque, por exemplo, essa questão do... que o Tiago mencionou, relacionada à vida útil das baterias, isso é um negócio polêmico demais. Por quê? Porque muitos trabalhos que mostram que Ripple ele afeta a vida útil, ele é Ripple de baixa frequência. Então, tem alguns trabalhos de um grupo de pesquisa do Japão lá, que eu não me lembro agora exatamente, ele diz, né, que alta frequência para a bateria, ou seja, coisas que degradam a bateria, está na faixa ali de 12 Hz para baixo. A justificativa deles é que é um fenômeno químico, né? Então, muitas vezes a alta frequência não dá tempo de degradar, né? Ela pode degradar indiretamente se for por causa da temperatura. Então, se a bateria ficar mais quente por causa do Ripple, ok. Mas também eu já vi trabalhos, vi um trabalho em parceria com a Scania, lá da KTH, lá de Estocolmo, que o pessoal usa alta frequência para esquentar a bateria, porque lá é muito frio, né? E... se você carregar a bateria de lítio, no caso, né? Com temperatura muito baixa, ela degrada muito rápido. Tem um fenômeno de degradação lá que é o lítio plate, mano. E por esse motivo você tem que esquentar a bateria. E aí eles fazem um sistema elétrico, joga 10 kHz na bateria, o cara ensaiou baterias durante dois anos e mostrou que a degradação desses 10 kHz não é tão significante. Ela é comparável à degradação de você deixar a bateria parada, o calendário. Entendi. Meio polêmico, entendeu? Então, eu tive... Eu tive... Eu tive... Eu acho que eu cito até esse trabalho japonês que você fala, eu acho que eu cito ele. Eu cito ele e cito o outro que faz um contraponto a isso. Então, meio que... Um fala que sim, o outro fala que não. Aí quem desempatou do meu ponto de vista? Foi a recomendação do I3E, que eu cito aí também, que fala que recomenda a priori, a princípio, trabalhar com rípeos menores. Eu acho que ela fala isso até alguém bater o martelo, porque hoje em dia, como você falou, é algo polêmico. Então... É... E só para falar, tudo que eu estou falando aqui é para o lítio e o íon, que é o que eu tenho... Isso. Eu vi as coisas, né? Para chunguácido, eu não tenho certeza, não vi nada. Mas eu acho que uma discussão nessa linha, né, ela pode se desempatar. porque se você está falando da bateria, que é um dos bens mais caros ali do BES, você vai querer que ela dure mais, né? Bom, ok. Em relação ao capítulo 2, Lucas, eu gostaria de ir para a página 29. Sim. Pode ser para essa figura das topologias, acho que a gente vai discutir um pouco. Ok. Nessas topologias aí, eu fiquei pensando numa questão, né, principalmente em relação a essa topologia da letra F aí, né, que é o que você chama de T6. Eu tive um sentimento, tá, que essa topologia, pelo menos para o sistema fotovoltaico, isso está ganhando mercado demais, tá? O mercado de eletrônica de potência distribuída está indo muito para a Power Optimizer, que são conversores CCCC, independentes, um para cada módulo, e em cascata. Mercado, isso aí está três vezes o mercado de micro inversor já. Estão ganhando muito espaço, né? Por quê? Porque se você usar esse conversor CCCC aí, com baixo ganho, ou seja, se ele elevar pouco a tensão, você aumenta muito a eficiência. Então, a Power Optimizer é que a eficiência é maior que 99%. Porque ele usa um ganho muito pequenininho. Quando ele usa um ganho pequenininho, a diferença das correntes, né, entrada e saída não é tão grande, a diferença da tensão não é tão grande. Eu pensaria que esse seria um cenário melhor para a topologia 6. porque quando você montou seus estudos de casa lá na frente, você preferiu dividir e colocar as baterias em paralelo. Quando você faz isso, você aumenta a corrente e tem que aumentar o ganho de tensão. Você crucificou o seu conversor CCCC? É, foi um problema porque eu não poderia deixar 44-44 porque senão eu não precisava nem dele, né, porque se fosse 44-44 não tinha ganho nenhum. Então, eu precisei, para deixar, assim, justa a comparação com os demais, eu tive que fazer essa modificação para manter todo mundo no mesmo... Na verdade, na verdade, eu vou te chamar atenção para isso aí que eu acho que tem talvez um ponto que tem que chamar atenção. Eu não concordo com essa afirmação sua porque a vantagem de inserir o DC-DC que você está vendendo é usar transitor de 1.700. 1.700. Percebe? Você vai conseguir usar o transitor de 1.700 com o conversor CCCC dando um ganho pequenininho. Realmente fica bem pequeno. E as perdas vão cair drasticamente, eu acredito, porque você vai reduzir o ganho, então ele vai ficar cada vez mais próximo da sua primeira topologia que estava sendo na carga. Sim, sim. Não, realmente é isso mesmo. Então, talvez, numa possível publicação em análises futuras, talvez rola inserir um cenário adicional do T6, cenário esse que englobe 44 baterias em série. Beleza. Porque eu estou conjecturando, tá bom? Eu acho que isso vai ser melhor para essa topologia. E a vantagem que você teria, seria a questão de usar transitor de 1.700. Além disso, quando ligar bateria em série, eu acho que começa a ficar crítico, crítico mesmo, Lucas. Quando a tensão é muito alta. É, falhou, Alain, falhou, se puder repetir. Eu estava falando que eu acho que a questão de ligar a bateria em série, que eu estou vendo que você está querendo escapar dela, eu acho que ela, assim, tem o problema de equalizar a tensão nas células, mas tem um outro problema para os sistemas de média tensão, que é que você tem que ter um breaker, você tem que ter um contatorzão ali para poder abrir o circuito das baterias, e também um circuito de desconexão. Então, quando eu estava lá no projeto lá com o Sol, eu estava trabalhando lá na Dinamarca, tinha um projeto de empresa lá envolvido, e uma questão que eles preocupavam muito era com esse DC breaker e com esse desconecto, porque eles queriam um conversor que se eu tirar as baterias por algum motivo, eu ainda tenho um conversor para prestar um serviço de reativo. então, você está funcionando como o Statcon, sacou? E lá na média a tensão isso é crítico, porque você está com um nível de tensão de bateria muito alto, fazer um sistema de abertura desse circuito para a tensão mais alta fica cada vez mais crítico, fica complicado. CC ainda é complicado. Corrente contínua, tecnologia começa a ficar complexa. Então, acho que esse seria um ponto relacionado. Um outro ponto que eu vou discutir também, aproveitando essa figura, é a conexão das baterias em paralelo com o capacitor. Além do ponto que o Tiago mencionou, que a variação desse ripple vai ficar grande, aquele resultado seu de ripple lá na frente, que mostra aquele ripple menor, na verdade, ele vai depender da razão entre a resistência séria dos capacitores e a resistência séria da bateria. Vai ter entradas em dutâncias também, porque é kHz, mas isso é um problema, porque se a resistência séria da bateria for muito pequena, ela vai absorver o ripple de alta frequência quase todo, tendo capacitor ou não? Você fala bateria, né? Porque a bateria está em paralelo com o capacitor, é um divisor de corrente, e o pedal absorve mais corrente. E tem alguns sistemas que usam indutância em sério com a bateria. É como se fosse um filtro passivo. E aí, com isso, você limita um pouco dessa ondulação de alta frequência que vai circular na bateria. Eu não vou procurar saber. Eu já vi alguns tipos de aplicação. Você deve encontrar algumas publicações da APB com isso. Tem a bateria, mas vai ter uma indutância, tipo um choke, né? Insere com as baterias e depois o capacitor do barramento CC. Ah, legal. E aí, você vai ter um filtro ali, né? Passa baixa, vai ajudar. Não vai ajudar no sistema monofásico ou durante um desbalanço. 120 hertz, inevitavelmente, aquele filtro ali com aquele entorno vai conseguir atuar isso muito. Então, essa baixa frequência aí, se for um sistema desequilibrado, por exemplo, aí, esse filtro de afetável da útil da bateria, tudo isso vai ficar muito mais crítico. Porque, quanto mais baixa a frequência, mais impacto. é verdade mesmo. Realmente. Então, tá bom. Tem um termo, eu não vou te pegar muito no pé da teclatura, não, mas eu vou pegar. Eu vou te achar só isso. Por essa revisão, você entra muito em DC, AC, inverter. Mas inverter é um DC, AC, converter. É um DC, redundante, né? Ou você usa inverter ou você usa DC, AC, converter. Acho que vai ficar melhor. Está espalhado nas figuras, então olha... Eu usei bastante mesmo. Ok. Ok. Lá na página 31, depois. Vou tentar só para acertar. Você chama o converter dois níveis de VSI. Volta de... Mas, os caras lá embaixo também são voltas de só inverte. O NPC é, o Flying Capacitor é. Então, talvez chame ele two-level. Two-level. Coloca um two-level nele. Two-level. Eu tive bastante dificuldade em diferenciar esses conversores. Eu tive essa dificuldade também de chamar de volta de source inverte também. dá nome as coisas completamente. É difícil. Eu chamei atenção para isso, você não trocou. pô. Tá o dito batendo aí, ó. Óbvio, tem que defender. Vamos lá. Em relação ao Zet source converter, e eu quase em pé na source aí, você fala no texto, parece que eles são comerciais. O Zet source inverter, tipo assim, o pessoal pode até me corrigir, mas essa topologia, ela não tem tanto aplicativo. Porque o quase Zet source é uma melhoria da primeira para aumentar a eficiência. A eficiência dessa Zet source não é tão boa quanto da quase Zet source. Isso é o mínimo que eu já li, que eu tive contato com pessoas que trabalham com isso. O que eu pesquisei e vi também, que a quase source inverter, o ripple de corrente de entrada é menor do que o Zet source, que é quase descontínuo que eles falam. Então, para o painel fotovoltaico, está sendo muito utilizado por causa disso, essa topologia no lugar da ZSI. Eu conheço duas empresas que têm topologias que brincam com esses Zet source. Aí vem o seguinte, em relação à conexão da bateria, porque quando eu vejo quase Zet source, eu nunca vi para BESS, eu já vi para sistema PV mais BESS. Aí, colocam o PV na entrada e eles colocam a bateria em paralelo com esse capacitor de cima, esse capacitor entre o diodo e o indutor. E aí, eu fiquei pensando depois se você poderia dar uma olhada nisso, porque talvez essa figura não está coerente com o desenho lá em cima. Ah, sim. Eu deixo as portas disponíveis aqui embaixo, mas eu não sei, tá? Eu não sei. Então, só dá uma verificada nesse esquema do desenho assim, aí vai ficar beleza. nos conversores CCCC, lá na página 33, vou fazer só um comentário que você fez na apresentação, tá? Se puder colocar... Qual página? 33. Página 33. Aqui. Na verdade, é uma figura dos conversores CCCC. CCCC. Isso. O Book Boost, cara, é um conversor assim, que eu vou colocar que ele é meio abandonado. Eu lembrei dele aqui, tadinho. Eu sei, senhor, mas ele não é prático. Você concorda. Se você for tentar certificar um conversor desse, a interferência eletromagnética que ele dá, já joga fora. Aí você precisa usar um filtro de entrada tão grande que é melhor sair pro Chuck. Verdade, isso concorda. Então, é complicado isso. É um conversor muito complexo. Nos Power Optimizer que precisam de conversor Book Boost, precisa de elevar e abaixar, eles usam dois Half Bridge. Então, é tipo o contrário, né? Funciona melhor do que o Book Boost. Então, assim. Não, é realmente. O Book Boost, os Ripple, então, consequentemente, é, interferência, ainda mais pra alta potência, realmente concordo. Mas eu lembrei aqui como uma revisão, né? Do que existe na literatura. Mas eu posso abrir um caminho e falar dessas desvantagens com mais detalhe pra ficar bem claro. Porque na apresentação você detalhou, então acho que vale a pena. Isso, isso, isso. Tá. Vamos pra modelagem de perdas agora? Eu queria só entender a... Em relação a modelagem de perdas, tá na parte 39, tá? do arquivo, não é do PDF. Tá. Assim, tem algumas coisas aí que tem que ficar mais claras, tá? Uhum. Você despreza efeito skin, ou seja, película, né? E o efeito de... de proximidade, você só tá falando que a resistência do indutor é constante com a frequência. Mas você não pode usar o valor médio da corrente, você tem que usar o eficaz. Tem que usar o eficaz da corrente. Eficaz. Por quê? Porque isso tudo vai gerar perda na resistência. O que que a proximidade e o skin... E o skin... Tô esquecendo, meu Deus. Pelicular, efeito pelicular, fase. Esses dois efeitos aumentam a resistência com a frequência. E, portanto, a perda poderia estar maior do que o que você está calculando. Tá, tá. O skin... Tem que tomar cuidado, mas você usa a corrente eficaz. O ripple de corrente vai gerar perda. Se ele entra lá, ele vai afetar no valor das perdas. Você falou na 2.5? Na equação da perda no cobre do indutor. Beleza. Que é a 2.5. Ficou claro? Ficou claro? Então, quantos... No valor médio. Se usa o valor eficaz, porque senão não é coerente, entendeu? É o valor eficaz, mas você está subindo a resistência constante. Se não, fica muito mais complexo. Até o Vitinho está trabalhando um pouco com isso, dependendo da decisão que você quer. Porque a diferença, tá? 20, 30% pode dar de perdas, tá? Então, o Vitinho está até trabalhando um pouco nessa parte, né? Então, independente, você pode trocar uma ideia caso você queira avaliar. Mas, pelo menos, a corrente é eficaz, ok? Sim, sim. Outra coisa, o IGSE, você faz ele offline ou online no Play? O IGSE, eu faço... Eu pego o fluxo, né? E faço no MATLAB. Ah, tá. Então, você está fazendo offline. Você pega as densidades de fluxo ou a tensão do indutor e calcula por hora, né? Calculo. Calculo aquele goritmo lá que é disponibilizado por aquele laboratório lá. Tem um site lá que eles propõem, né? Eles disponibilizam o código também. Não, beleza, menino. Vai voltar. Na página 40, agora vamos para a perda nos transistores. Transistores. Você fez as perdas pelo Plex, certo? Certo. Então, vou falar. A equação 2.9 e a 2.10, elas estão dando uma ideia errada do que você está fazendo. É porque o VCS está dando a impressão que ele é constante. Mas, na verdade, você termina ele variando com a temperatura e com a corrente. Sim, é verdade. Então, é importante denotar isso na 2.9. A mesma coisa para a tensão do diodo. Tá? E aí, não seria corrente média pelo que eu, pelo menos, pelo que eu penso, né? Não, é o que seria corrente... Poderia ter ser a corrente média, mas teria que usar a tensão... Variando, né? Seria variando. Porque é comum também se fazer tensão média, a tensão, né? O... Tensão mínima lá de condução do transistor vezes a corrente média mais a resistência ali de crescimento da queda de tensão vezes a corrente eficaz, né? Você colocar isso aí variando com a temperatura já resolva. Sim, sim. Tá. O tipo de ponto aí, eu queria entender a motivação de criar esse índice de eficiência. É justamente pra gente poder ver no... É pra gente ver no final, né? Quanto um valor que desse pra comparar no final. Porque a potência a gente vai pegando ponto a ponto, mas no final do valor... E no final? Meio que a gente queria o índice pra poder ter algo pra comparar, né? Você, tipo, tem uma eficiência... Você tá fazendo, tipo, uma eficiência global de carga e uma eficiência global de descarga. Isso. Juntando as duas, né? Carga. Isso que é o ponto. Eu acho que você perde muita informação. Assim, quando eu olhei pra esse índice com o sentimento, você vai discutir com os seus orientadores que vocês acham. Eu tive um sentimento que você perde muita informação quando você combina carga e descarga. Eu acho, tipo, assim, quando você fala de processo de carga e o processo de descarga, você vai poder falar isso aqui é melhor pra carga, isso aqui é melhor pra descarga. mas eu ainda acho que quando você tá fazendo seu trabalho é um trabalho de comparação, eu acho que não vai ter como você fugir de um mapa de eficiência. Mapa de eficiência. Do seguinte aspecto, a eficiência muda com a SOC e a eficiência muda com a corrente. Então, você tem um mapa de variação. Em certas regiões, uma topologia vai ser mais vantajosa que a outra. Então, eu acho que talvez, ao invés de você olhar só pra um valor de corrente, como aquele que você mostrou, se você tiver noção desse mapa, né, de perda de energia, eu acho que você vai conseguir ter mais informação pra tomar a decisão. Eu não entendi a questão da informação perdida, você acha que nos cálculos você fala que perde? É porque, por exemplo, você calcula os dois, aí você chegou num número. Isso. Essa é melhor que essa porque o índice é maior? Tipo, o que você acha que... Entendi. Não sei, eu senti que no processo, assim, total, eu senti que você perdeu a informação ao combinar carga e descarga. Porque você não vai perder a informação quando você faz a carga completa. Você não está vendo a curva de eficiência do seu inversor. Está vendo um valor só. Mas eu acho que, ok, você tem um índice que compara a carga toda. Agora, como a carga e a descarga são condições de operação muito diferentes, o índice acumulado, ele talvez vai fazer se perder um pouco de informação na hora de tomar a decisão. Para comparar. Esse mapa de eficiência seria corrente, perda, porque é como se fosse um gráfico de corrente, perda e tensa. É, você veria, por exemplo, uma curva de nível, você poderia ver estado de carga e corrente. E com isso, você teria noção, essa topologia é melhor para baixas correntes e essa topologia é melhor para altas correntes. Sim, sim. Então, foi um sentimento que eu fiquei pensando que talvez poderia contribuir. Vocês decidem depois. Agora, vamos para o capítulo 4. Lá, já estou finalizando. Lá na página 58, não é do PDF, tá? É da marcação de página. Lá no nosso de cálcio. Antes disso, tem só um ponto que eu esqueci aí. Na modelagem do conversor Boost, você usou pequenos sinais. Qual que é a motivação de você usar pequenos sinais? É, acho que foi a facilidade na hora de linearizar a modelagem, Então, utilizei ela. Tá, eu vou chamar a atenção sua para uma coisa. Quando você usa pequenos sinais um controle de Boost, que você quer controlar a tensão de saída, qual que é o problema? A não linearidade aparece quando você tem um produto de razão cíclica e a tensão do capacitor. Sim. E a tensão do capacitor é um estado do sistema. aí você aplica pequenos sinais para linearizar. Nesse caso aí, quando você considera uma fonte de tensão dos dois lados, a tensão não existe. Então, você pode fazer grandes sinais do modelo médio. Não, mas eu acho que eu pensei no pequeno sinais justamente por causa disso, mas para facilitar o entendimento no visual da figura, eu utilizei fonte, mas é meio que foi desconexo mesmo. É porque, por isso que você vê, se você... Não tem mais aquele termo de alta frequência que vai ter multiplicando. Na verdade, não. Na verdade, é porque no controle de um boost normal, a tensão de tensão varia. Aí, no caso, você está consumindo controlada. É. Tipo, se você calculasse o diagrama de blocos desse sistema e fizesse um modelo médio, esse conjunto LGBT e a fonte de tensão VDC ficaria uma fonte controlada, né, aonde entraria o DUT Cycle vezes um ganho, não seria um estado. Então, não tem não-linearidade, entendeu? Você não precisa usar pequenos sinais. Só se você escrever a equação dinâmica ali, você já vai obter. Da mesma forma, é para o filtro, né, muitas vezes. Então, assim, acho que não tem necessidade, não. Beleza. Ok, lá na parte dos estudos de caso, lá então, agora na página da 58. Aí, quando a gente olha as topologias, como eu disse, eu senti que talvez você foi injusto com a topologia T6. Certo. Você poderia incluir um outro cenário para ela. Uhum. Certo. um segundo ponto é que quando a corrente dobrou, porque aí a corrente está dobrando, não está? Está dobrando. Você está usando um transistor diferente. Isso insere uma variável no problema que é a seguinte. Você usou o mesmo fabricante, mas será que o transistor dele de 650 amperes, é a mesma informação que o transistor de 225? É complicado, difícil. Minha sugestão é coloca 2 de 225 em paralelo. 2 de 225 em paralelo. Isso é uma abordagem usada em muitos sistemas comerciais, usar transplante em paralelo. GBT, é difícil fazer o paralelismo, né? E isso te ajuda, porque é uma variável a menos na hora de você analisar aquele grafo de perdas complicado lá embaixo. Beleza. Você olha aquele grafo de eficiência, ele é um grafo difícil de analisar, porque tem várias variáveis influenciando ao mesmo tempo. E uma delas, se você tentar, porque eu acredito que vocês vão tentar depois indicar, qual das abordagens é mais interessante? A T5 ou T6, por exemplo? Só que se tiver, ou a abordagem T2, não, a T3, as três de baixo. E se tiver essa questão de ter essa variável adicional na corrente, você está variando a área de silício, vai complicar muito a análise, entendeu? Sim. Porque você já está tendo esse problema para o 3,300, tá? Então, acho que, bom. Amarrando isso aí com as suas propostas de continuidade, vocês colocaram uma possibilidade de analisar outros níveis de tensão. Eu acredito que uma sugestão que eu daria é talvez comparar num cenário em que todos usariam inversores com a mesma classe de bloqueio e um outro cenário que foi o que você já escolheu que dão classes diferentes. Porque isso enriquece a análise. Você vai mostrar um cenário, né? Que uma topologia vai ter vantagem em relação a outro ou não. Então, seria um cenário que o mundo usaria transitor de 1,700 e um cenário que os caras de baixo usam 1,700 e o outro pessoal usa 3,700. Então, todo mundo, todas as topologias é 1,700 para poder comparar. É, aí eu acho que esses dois caras já estariam de bom tamanho. Se você tentar fazer para aqueles níveis de tensão lá, vai te dar um trabalho tão grande projetar outros filtros, projetar outros elementos que nem é o foco às vezes, entendeu? Então, acho que talvez eu restringiria essa análise nesse universo e esgotaria a análise. Então, eu tentaria melhor. Então, na hora que está operando como retificador, será que os diodos estão tendo mais perdas do que os GBTs? Será que os diodos de 3,300 são piores que os diodos de 1,700 e é por isso que está dando aquela diferença lá embaixo? Interessante, é. Vou verificar isso. Então, você tem que olhar não só em GBT, mas também nos diodos, porque principalmente na operação como retificador, eles vão estar bem estressados. Vou verificar isso. Ok. Em relação ao... ao capacitor agora. Isso. Projeto de pagamento não é um negócio trivial. Porque uma coisa é o cálculo de capacitância. Outra coisa é o projeto físico da capacitância. O que acontece? Você vai pegar um conversor dois níveis? Você for considerar esse caso trifásico, se você fosse olhar só o ripple de alta frequência, daria um capacitor ridiculamente pequeno. Concordo. Se você considerar desbalanço de tensão, que é o que é realmente feito, você vai chegar num valor de capacitância que corresponde a 2 joule para o KVA. 2 a 4 de joule para o KVA. Eu não vou falar em capacitância, porque se um capacitor ele é de 1 Farad, eu não tenho condição de falar se ele é grande ou pequeno. Porque depende do nível de tensão. Num conversor desse, o que você quer é energia. Então, eu geralmente penso em joule para o KVA. Só para você ter uma noção, eu fiz o cálculo, o capacitor que você está usando de 3 mil, ele dá em torno de 15 joules para o KVA. Num primeiro momento, ele parece grande. Só que tem um problema que é o ripple de corrente. Os capacitores têm que aguentar todo o ripple de corrente do inversor em todas as condições de operação. E muitas vezes, se você pegar um capacitor pequeno, ele não tem capacidade de conduzir aquela corrente toda. Aí o que o pessoal faz? Coloca um monte em paralelo. Sim. Isso também ajuda porque a resistência séria do capacitor gera um monte de problema. Isso eu te disse. um monte de problema que você já conhece bem. Liga em paralelo, reduz. Ok? Vou chamar a atenção que o seu setup, a quantidade de capacitância que tem lá, é 33 joules para o KVA. É. Lá eu tive muito para escorrer. E ele é monofásico. Aquele conversor não foi projetado para operar trifásico. Ele foi pensado para operar monofásico, tem ripple de segundo harmônico. Para esses conversores, usar 40 joules para o KVA não é absurdo. Mas para conversores trifásicos, a gente tipicamente usa menos. Mas ele é quatro braços, Alain. Será que é monofásico? Eu, para mim, aquele conversor ele foi projetado para ser monofásico de um lado e monofásico de outro. Eu não sei que monofásico eu pensei. É o que eu penso que projetaram aquele conversor. Para mim, eles não projetaram aquele conversor de quatro braços para ser trifásico. Eu achei uma capacitância bem alta mesmo, para ser sincero, 4.7 por conversor. E eu associo eles em paralelo, então, imagina. Sim, mas ele é monofásico. Então, eu acredito que é por isso que ela está tão grande. Depois, se você quiser discutir um pouco essa questão dessa parte do projeto do capacitor, a gente pode discutir. Eu posso tentar auxiliar um pouco aí. Disponibiliza para ajudar. Obrigado. Ok. O Vitor, o Vitor. Oi. Agora melhorou. É que o Vitor quer fazer uma... Eu vou fazer uma pergunta em relação a esse ponto aí. aquele módulo lá, ele tem conjugado uma ponte de diodos também? Acho que não. Tem, tem. Ele tem uma ponte. Tem? E essa ponte é trifásica. Trifásica. Ele tem uma ponte de diodos. Eu usei ela no início. É trifásico, Alan. Entendi. Eu acho que na figura... Eu até coloquei aqui. Tem uma figura lá na parte experimental. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Segura 25. Tem, sim. Eu acho que eu até coloco lá. Isso, o Thiago falou. 25. Deixa eu ver se eu consigo enxergar rápido lá. Aqui, ó. Tem uma pontezinha aqui, ó. Entendi. É interessante. Eu achei muita capacitância, viu? É, eu concordo. Comparar com aquele outro de 10KVA lá, pensando que esse aí trabalha com barramento CC maior ainda, realmente eu achei muito. Acho que eles pensaram em deixar para trabalhar monofásico aí. Mas não sei. Estou conjecturando, né? Eu não sei. Eu tenho a impressão que talvez esse nível de capacidade seja grande, talvez pelo fato de que esse conversor seja feito para operar numa faixa muito grande de frequência de chaveamento. Não sei. Pode ser uma nação também, Vitor. É, a frequência máxima de chaveamento é 20 kHz. Então, pelo que eu tenho do aplastite dele aqui, então... Normalmente é isso, né? A forte variação. Tá. Ô, Lucas... Acho que é 22 kHz, eu acho. O máximo que eu acho. É a minha das chaves. A última discussão que eu vou fazer aqui é relacionar a deficiência. Deficiência. É, eu fiquei pensando bastante, tipo assim, né? Li com bastante carinho a parte das propostas de continuidade. Eu vi que uma parte delas, né? Tá bastante relacionada com a comparação das topologias, das abordagens. Isso. que é um trabalho relativamente grande, né? Porque mesmo pensando que o setup ele já tá bem definido, você tem que reconfigurar e quando você reconfigura você tem que comissionar de novo. Você não vai arriscar ligar o negócio do zero. Então, é um trabalho bem grande, né? E quando você pensa em avaliar essa deficiência, eu fico pensando se o equipamento lá do laboratório, né? Porque pelo menos quando eu li o texto eu tive a impressão que você não usou sondas de corrente e tensão do próprio vatímetro. Você usou outras sondas de tensão e corrente. É, porque o elemento do vatímetro ele é a corrente máxima dele que a gente tem, né? Dividido em elemento, né? Dentro dele, que a precisão é muito alta, mas a máxima corrente desse elemento é 5 amperes. Existem os de 50, mas a gente não tem. A gente só tem os de 5. Então, eu usei a tensão. A tensão é... Eu usei o medidor do vatímetro, mas a corrente foi ponta de prova. Eu entendi. O que eu fico com medo é da incerteza de você fazer isso aí jogar a sua comparação para o buraco. É, isso aí. Porque se a diferença de eficiência entre as topologias for 2%, mas se você estiver errando mais que isso, você não vai conseguir concluir nada com o resultado. É, isso aí... Então, é um negócio para ser avaliado, porque como você está pensando em avaliar isso aí principalmente em eficiência, essa incerteza de medição de eficiência aí, porque você está inserindo outros elementos aí, ela pode afetar no final do dia. Então, é um negócio talvez apenas para se pensar quando você for fazer essa medição e essa avaliação. Mas você fez isso, Lucas. Você fez isso. levar em conta os erros, você fala de... Você olhou, você olhou as eficiências da ponta... Ah, não, é. As pontas... Acho que eu não botei... Acho que eu botei no texto, não, né? Não sei se eu botei, não lembro. Mas eu olhei a eficiência, a eficiência estava variando entre 2% a 4% das pontas de prova. Eu usei duas, né? Não, a eficiência ou a incerteza? A incerteza, a incerteza, desculpa, mas isso é bastante, viu, Lucas, para medir a eficiência, porque o erro de potência ele não fica limitado ao erro de tensão e o erro de corrente. Sim, sim. Ele é maior, tá? Então, dá uma olhada nisso com calma para ver se vai ser, isso vai ser possível realmente fazer essa verificação experimental. Eu não acho que tem demérito nenhum se você fazer toda a comparação por meio de simulação, esgotar isso e depois analisar uma única topologia no seu experimento. Entendi. Eu não acho que tem demérito nenhum nisso. Entendi. Então, só estou falando, porque eu acredito que a parte de simulação tem uma parte boa para ser esgotada, para depois conseguir fazer esse resultado experimental. Então, acho que seria esses pontos. explorar uma topologia. Neste ponto aí, pessoal, gostaria de agradecer a atenção aí. Obrigado. Passo a palavra novamente para o Vitor e parabéns, Lucas. Muito bom trabalho. Obrigado pelas dicas aí. Muito obrigado, Alan. Alan já é parceiro nosso de vários trabalhos, contribuindo também já inclusive com esse trabalho do Lucas. A gente está alinhado, acaba que alguns comentários vão na mesma direção. Às vezes, até alguns comentários que já foram feitos com o Rínio, com o Elan, com essas questões aí. Vários pontos importantes e acho que é notável, sim, esse último comentário em relação à questão das incertezas de medição de potência, porque é realmente complexo medir eficiência de conversores. Muito bom essa colocação sua aí nesse ponto. Bem, dando continuidade aqui, eu passo a palavra para o professor Wallace, que também é do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG, assim como eu, e que é o coordenador do projeto PID 722, no qual o trabalho do Lucas está inserido. muito obrigado, muito obrigado, Wallace, por ter aceito o convite. Oi, Vitor, eu que agradeço a você, o Lucas e o Everton, pela possibilidade de participar aqui. obviamente, eu tenho acompanhado por força da questão das atividades do projeto D722, o trabalho do Lucas também, mas a visão que a gente tem aqui é uma visão obviamente um pouco distinta do que está lá no projeto, mas eu não posso deixar de dar os parabéns a toda a equipe, vocês, e mais o pessoal lá do Codo Alto, por ter conduzido um trabalho de levar à frente e montar efetivamente múltiplos conversores que poderão ser utilizados a nossa expectativa com um grande plus, um grande sucesso na questão do projeto lá como um todo. Então, eu agradeço a oportunidade de participação e ao mesmo tempo para banir toda a equipe em nome do Lucas, em seu nome aí, o Everton, pelo trabalho desenvolvido lá no âmbito do projeto. Muito bem. Voltando naquele ponto aqui, Victor, eu não sei se na hora que nós comentamos demos parabéns para o Alan, estava todo mundo aí, a audiência estava aberta, estava no YouTube ainda, eu queria reforçar mais uma vez o prêmio que o Alan recebeu da melhor tese na área da Sobraepe, na área de eletrônio de potência lá. Parabéns mais uma vez e o Alan, só para dar uma publicidade maior aqui do seu trabalho. Muito obrigado, obrigado pelas palavras. Mas, voltando aqui na questão do trabalho do Lucas. Oi, Everton. Então, tem que ter comemoração, é certo, mais que merecido, absolutamente meritório. Parabéns, você e a turma aí, o Selene, a turma toda. muito bem, mas vamos lá, Lucas. Só pegando esse último ponto aí, só para a gente não ficar tão distante e falar isso lá no final, a questão das medições, e você fazer comparação, vamos dizer, de eficiências, na realidade, tem uma questão crucial aí, é saber se as suas sondas, elas estão variando entre uma série de medições. porque, assim, elas podem até não ser tão boas, né, e terem erros aí de 2, 4%, mas se elas errarem sempre da mesma maneira, a comparação qualitativa entre as topologias ainda é possível. mas essa questão de eficiência, ela talvez demore, vamos dizer, as sessões de medições muito longas, então você vai ter que analisar e ver se você consegue uma repetibilidade nas medições que permita estabelecer essa comparação, tá? Provavelmente, o ideal é usar um instrumento de classe muito menor do que os percentuais que você está querendo identificar aí, diferença de 2%, 3%, entre as topologias, não é trivial, mas talvez seja possível se as pontas forem com essa característica, elas erram, né, nessa faixa aí, mas erram sempre do mesmo jeito, o que nem sempre a gente consegue, né, mas é para verificar, tá? Ok, obrigado. Muito bem, então deixa eu fazer alguns comentários globais aqui a respeito do trabalho, depois alguns comentários, obviamente eu não vou entrar na área de eletrônico de potência especificamente, né, mas vou entrar na área da aplicação da eletrônica de potência, né, que seria a interação dos seus conversores com a rede, né, e o que a gente pode fazer de avaliação nesse aspecto aí. Como você deixou claro, a utilização de baterias, ela vem em um crescente aí que, como diz, é notável, né, tanto pela redução de custos, né, nós tivemos, nesse projeto que nós estamos trabalhando, havia sido orçado, vamos dizer, um valor inicial para se comprar lá o sistema de armazenamento, então de 11 milhões, nós compramos praticamente o dobro da energia e da potência, né, por 7 milhões, então, assim, a redução de custos é notável, né, e a tendência é que se venha utilizar isso em cada vez mais intensidade, né, a gente pensar assim, do ponto de vista de fonte, né, de energia e você ter essa disponibilidade de usar essa fonte ou para carregar ou para descarregar de maneira praticamente instantânea, isso é um sonho, né, vamos dizer, imagina a compactação que você tem numa fonte dessa aí, né, de bateria de íons de lítio, por exemplo, isso é, como diz, é, é, levar isso a uma escala, é, pega em volume, né, pega um, pega uma planta termoelétrica pequena, pega a planta lá de garapé, por exemplo, que nem é uma planta tão eficiente assim, tudo, se você encher aqui lá de bateria, você tem um mundaréu de energia, né, e de capacidade de interação com o sistema que é certamente significativo e notável. Então, nesse aspecto, como diz, da área, né, ela, ela, demanda, né, trabalho sem doutorado e tudo, e isso aí está plenamente satisfeito, tá certo? Com relação ao seu trabalho, o texto, né, texto em inglês é um super diferencial, né, a visibilidade que o seu trabalho tem, que você proporciona ao programa de pós-graduação, é muito maior quando o texto é feito em inglês, né, e você está de parabéns por ter empreendido esse esforço a mais aí para produzir o texto em inglês. E o texto está muito bom, pouquíssimos detalhes ali, você fala lá de serial connection, na realidade, acho que devia ser series connection, alguns detalhes, depois eu posso te passar, mas pouquíssimos pontos, Lucas, pouquíssimos pontos, tá certo? Uma coisa que é notável, transparece à primeira vista, vamos dizer assim, é o seu domínio, né, da área que você trabalha, você tem, obviamente, dessa área, de leitura de potência, da parte da montagem, tudo, a gente vê claramente que você se debruçou, regaçou as mangas aí, e trabalhou e fez, né, como dizem, em termos de ferramenta, em termos da sua qualificação para um trabalho de alto nível, que demanda um trabalho de doutorado, eu vejo que você está plenamente qualificado, você dominou os aspectos teóricos, dominou os aspectos da ferramenta de simulação, que é uma das melhores que tem aí, não sei se tem outra, que é o Plex, e botou para rodar uma planta experimental, não estamos falando de caixinha, que você vai lá, coloca para não, é parafuso, é conector, é fuzil, explode, dá choque, não é brincadeira, eu estava, olha o que o Alan estava falando desses, dos capacitores que tem ali, você descarregar um capacitor daquele, então é bom você ter um outro capacitor lá para descarregar, que o primeiro vai te desligar, o próximo é igual um desfibrilador poder te ligar, é um risco sério, não é brincadeira, então tem que se tornar, os capacitores lá também pegam metade no braço, que é um capacitor bem grande, então você tenha sempre dois, um para desligar, outro para ligar, porque se levar uma palada dessas aí, é como se fosse um desfibrilador, todo cuidado é necessário, então essas características da extensão, o conjunto de tecnologias que se levou, é o desenvolvimento da, assim, você passou tipo uma benta, vamos dizer assim, um passo a passo do dimensionamento, explicitou como é que foi feito, deu os detalhes, outras pessoas que vieram depois, certamente vão se beneficiar muito, né, do trabalho que você fez, e está rodando, né, a planta, os conversores estão funcionando, tá, então, nesse aspecto aí, o que você fez até agora, você evidenciou de forma inequívoca a sua qualificação para o doutorado, essa, como dizer, essa etapa está pronta, e, do ponto de vista da conclusão do seu trabalho doutorado, ele está perfeitamente alinhado, você tem múltiplas possibilidades, não sei se vai dar para fazer todas elas, eu vou comentar até algumas outras aqui que não estão lá ainda, até, e aí, quer dizer, basta escolher, tá certo, qualquer caminho que você escolher aí, você finaliza com pleno sucesso o doutorado, essa é a, pelo menos, a expectativa que eu tenho a partir da avaliação que eu fiz do seu trabalho. nessa primeira etapa, do ponto de vista dos considerantes iniciais, eu quero parabenizar você, o Vitor e o Everton, pelo, como diz, trabalho de absoluta consistência, tá certo, que vocês apresentaram aqui, tá, e com possibilidades de progresso, né, nas diversas áreas que você apontou aí, muito bacana, muito boas, né. Muito bem, então, vamos agora para alguns pontos específicos, né, que eu acho que valeria a pena você acrescentar alguns comentários, né, lá na parte, quer dizer, para a versão final, né, você fez uma análise, obviamente, com toda a correção e, vamos dizer, a pertinência, do impacto que teria da tecnologia de bateria em função do SOC lá, de 20% a 100%, né, da excursão de tensão que essa bateria tem, se, em todas as condições, mesmo com o conversor CCC ou CCC ou não, em função da tensão que, da flutuação de tensão que apareceria lá no barramento CC, né, isso impactaria a escolha dos LGBTs, correto? Correto. É, aí, assim, apesar da matade da tecnologia de chumboás, né, mesmo com o avanço que tem o chumboás carbônico, eu não sei se ela, vai ser ela que vai vingar, cara. Fui pensando, assim, as baterias de índio de lítio e até outras, talvez, correladas aí, né, tem, como diz, baixado de custos, que era, como diz, em termos de tecnologia, em termos de qualidade, né, do funcionário de armazenamento, vida útil, tudo, elas já seriam melhores do que as outras, compactação e tudo, mas elas estão vindo, acho, com um nível de diminuição de custos muito acentuado, eu diria, eu acho, aí não vou afirmar, mas mais acentuado até que as baterias de chumboás, mesmo as chumboás avançadas. E aí, na sua avaliação, se você pensar lá nas baterias de íons de lítio, teria algum impacto, né, diferente do que você já apurou, né, com relação às escolhas dos LGBTs? Sim. Então, vamos lá, por que eu escolhi chumboás a princípio para o início do trabalho, né, poderia ter escolhido o lixo também, eu vou te explicar por quê, porque como a nossa bancada, o nosso experimento, ele está sendo usado bateria de chumboás, então eu queria fazer, ter uma simulação para fazer uma transição mais suave de acordo entre simulação e prática com característica, com bateria de mesma característica, então acabou que eu desenvolvi meu trabalho de simulação também, quase todo, quase todo, todo em bateria de chumboás, para ter essa transição mais fácil da simulação, até aspecto de controle mesmo para a bancada, então aproveitando, igual o senhor falou, de maturidade, tecnologia, eu acabei utilizando bateria de chumboás, mas eu concordo que as baterias de lítio estão sendo muito promissoras, até pela sua densidade de energia em relação a chumboás em relação às baterias de lítio, em relação ao que eu pesquisei, elas também apresentam essas características de variação de tensão, elas também apresentam esses critérios de carga, igual eu mostrei aqui, claro que com valores diferentes de tensão, mas a variação de tensão elas podem chegar no mesmo nível, até ser maior do que as baterias de chumboás, mantendo ali bem próximo, então é claro que eu preciso fazer um estudo para verificar isso, mas creio que a análise vai ter um caminho bem parecido utilizando baterias de lítio. Assim, quer dizer, a migração da metodologia que você propôs seria quase que direta, né? Os valores é que seriam diferentes, né? Isso, isso. A curva, né? A curva é um pouquinho diferente, é um pouco mais íngreme a variação de tensão, mas... Eu fui pensando naquelas baterias daqueles sistemas de óxido de vanádio, aquilo que o pessoal fala que descarrega completamente, como diz, ela tem... É bem maluco, claro, porque aí a excursão de tensão seria muito maior, né? Mas não vamos entrar por esse caminho aqui agora, não. Bom, Alô, você está me ouvindo?